Uma aprendizagem, o livro dos prazeres, de Clarice Lispector Depois disto olhei, e eis que vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como a trombeta que falava comigo, dizendo Sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas Apocalipse 4, versículo 1 Provo que a mais alta expressão da dor consiste essencialmente na alegria Augusto dos Anjos Nota Este livro se pediu uma liberdade maior que tive medo de dar Ele está muito acima de mim Humildemente tentei escrevê-lo Eu sou mais forte do que eu Clarice Lispector A origem da primavera Ou a morte necessária em pleno dia Estando tão ocupada Viera das compras de casa que a empregada fizera às pressas Porque cada vez mais matava serviço Embora só viesse para deixar o almoço e jantar pronto Dera vários telefonemas tomando providências Inclusive um que fora dificílimo para chamar o bombeiro de encanamento de água Fora à cozinha para arrumar as compras e dispor nas fronteiras as maçãs que eram a sua melhor comida Embora não soubesse enfeitar uma fruteira Mas ouvisse assinar ele com a possibilidade futura de, por exemplo, embelezar uma fruteira Viu que a empregada deixara para jantar antes de ir embora Pois o almoço estivera péssimo Enquanto notara que o terraço pequeno Que era privilégio de seu apartamento Por ser térreo Precisava ser lavado Receberam telefonema Convidando-a para um coquetel de caridade Em benefício de alguma coisa Que ela não entendeu totalmente Mas que se referia ao seu curso primário Graças a Deus que estava em férias Fora ao guarda-roupa a escolher Que vestido usaria para se tornar extremamente atraente Para o encontro com Ulisses Que já lhe dissera que ela não tinha bom gosto para se vestir Lembrou-se de que sendo sábado Ele teria mais tempo Porque não dava nesse dia as aulas de férias na universidade Pensou no que ele estava se transformando para ela No que ele parecia querer que ela soubesse Supôs que ele queria ensinar-lhe a viver sem dor apenas Ele dissera uma vez que queria que ela Ao lhe perguntarem seu nome Não respondesse Glória Mas que pudesse responder Meu nome é eu Pois teu nome, dissera ele É um eu Perguntou-se se o vestido branco e preto Serviria Então do ventre mesmo Como um estremecer flungínco de terra Que mal se soubesse ser sinal de terremoto Do útero Do coração contraído Veio o tremor gigantesco De uma forte dor abalada Do corpo todo o abalo E em sutis caretas de rosto e de corpo Afinal com a dificuldade de um petróleo rasgando a terra Veio afinal o grande choro seco Choro mudo Sem som algum Até para ela mesma Aquela que ela não havia adivinhado Aquele que não quisera jamais E não previra Sacudida como a árvore forte Que é mais profundamente abalada Que a árvore frágil Afinal Rebentado os canos e meia Então Sentou-se para descansar E em breve fazia de conta Que ela era uma mulher azul Porque o crepúsculo mais tarde Talvez fosse azul Faz de conta que fiava com fios de ouro As sensações Faz de conta que a infância era hoje E trateada de brinquedos Faz de conta que uma veia não se abrira E faz de conta que dela não estava em silêncio Ao víssimo escorrendo sangue escarflático E que ela não estivesse pálida de morte Mas isso fazia de conta que estava mesmo de verdade Precisava no meio do faz de conta Falar a verdade de pedra opaca Para que contrastasse com o faz de conta Vir e sintilando Faz de conta que amava e era amada Faz de conta que não precisava morrer de saudade Faz de conta que estava deitada Na palma transparente da mão de Deus Não Lore, mas o seu nome secreto Que ela, por enquanto, ainda não podia usufruir Faz de conta que vivia e não que estivesse morrendo Pois viver, afinal, não passava de se aproximar cada vez mais da morte Faz de conta que ela não ficava de braços caídos De perplexidade Quando os fios de ouro que fiava se embaraçavam E ela não sabia desfazer o fio, fio, fio Faz de conta que ela era sábia bastante Para desfazer os nós de corte, de marinheiro Que lhe atavam os pulsos Faz de conta que tinha um cesto de pérolas Só para olhar a cor da lua Pois ela era lunar Faz de conta que ela fechasse os olhos E seres amados surgissem Quando abrisse os olhos úmidos de gratidão Faz de conta que tudo que tinha não era faz de conta Faz de conta que se descontraía o peito De uma luz douradíssima e leve Aguiava por uma floresta de açudes mudos E de tranquilas mortalidades Faz de conta que ela não era lunar Faz de conta que ela não estava chorando por dentro Pois agora, mansa a mim Embora de olhos secos O coração estava molhado Ela saíra agora da voracidade de viver Lembrou-se de escrever a Ulisses Contando o que se passara Mas nada se passara visível Em palavras descritas ou faladas Era bom aquele sistema que Ulisses inventara O que não soubesse ou não pudesse dizer Escreveria E lhe daria o papel mudamente Mas dessa vez Não havia sequer o que contar Agora lúcida e calma Lory lembrou-se de que Lera que os movimentos histéricos De um animal preso Tinham como intenção libertar Por meio de um desses movimentos A coisa ignorada Que o estava aprendendo A ignorância do movimento único Pesado e libertador Era o que tornava um animal histérico Ele apelava para o descontrole Durante o sábio descontrole de Lory Ela tivera para si mesma Agora as vantagens libertadoras Vindas de sua vida Mais primitiva e animal Apelar histericamente Para tantos sentimentos contraditórios E violentos Que o sentimento libertador Terminara desprendendo Da vida Na sua ignorância animal Ela não sabia sequer como Estava cansada do esforço De animal libertado E agora chegar o momento De decidir Se continuaria ou não Vendo Ulisses Em súbita revolta Ela não quis aprender O que ele pacientemente Parecia querer ensinar E ela mesma aprender Revoltava-se sobretudo Porque aquela não Era para ela Época de meditação Que de súbito Parecia ridícula Estava vibrando Em puro desejo Como lhe acontecia Antes e depois Da menstruação Mas era como se Ele quisesse Que ela aprendesse A andar Com as próprias pernas E só então Preparada para a liberdade Por Ulisses Ela fosse dele O que é que ele queria dela Além de tranquilamente Desejá-la No começo Lore Enganara-se Pensara que Ulisses Queria lhe transmitir Algumas coisas Das aulas de filosofia Mas ele disse Não é de filosofia Que você está precisando Se fosse Seria fácil Você assistiria As minhas aulas Como ouvir E eu conversaria Com você Em outros termos Pois que agora O terremoto Serviria Sua histeria E agora Que estava libertada Podia até adiar Para o futuro A decisão De não ver Ulisses Só que hoje Queria vê-lo E apesar De não tolerar O mudo desejo Dele Sabia que na verdade Era ela Quem o provocava Para tentar Quebrar a paciência Com o que ele esperava Com a mesada Que o pai mandava Comprava vestidos caros Sempre justos Era só isso Que sabia fazer Para atrair O mínimo Estava na hora De se vestir Olhou-se ao espelho E só era bonita Pelo fato De ser uma mulher Seu corpo Era fino E forte Um dos motivos Imaginários Que fazia com que Ulisses A quisesse Escolheu um vestido De fazenda pesada Pesar do calor Quase sem modelo O modelo Seria o seu próprio corpo Mas enfeitar-se Era um ritual Que a tornava grave A fazenda Já era um mero tecido Transformava-se Em matéria De coisa E era Esse estofo Que com o seu corpo Ela dava corpo Como podia um simples pano Ganhar tanto movimento Seus cabelos De manhã Lavados e secos Ao sol Do pequeno terraço Estavam da seda Castanha Mais antiga Bonita? Não Mulher Lore Lore Então pintou Cuidadosamente Os lábios E os olhos O que ela fazia Segundo uma colega Muito mal feita Passou perfume Na testa E no nascimento Dos seios A terra Era perfumada Com cheiro De mil folhas E flores esmagadas Lore Se perfumava E essa era Uma das Suas imitações Do mundo Ela que tanto Procurava Aprender a vida Com o perfume De algum modo Intensificava O que quer Que ela era E por isso Não podia usar Perfumes Que a contradiziam Perfumar-se Era de uma Sabedoria Instintiva Vinda de milênios De mulheres Aparentemente Passiva Aprendendo E como toda arte Exigia que ela Tivesse um mínimo De conhecimento De si própria Usava um perfume Levemente sufocando Gostoso Como humus Como se a cabeça Deitada Esmagasse humus Cujo nome Não dizia A nenhuma Suas colegas Professoras Porque ele era Seu Era ela Já que para Lore Perfumar-se Era um ato Secreto E quase religioso Usaria brincos Exitou Pois queria A orelha Apenas Delicada E simples Alguma coisa Modestamente Nua Exitou Mais Riqueza Ainda maior Seria A de esconder Com os cabelos As orelhas De corça E torná-las Secretas Mas não resistiu Descobriu-as Esticando os cabelos Para trás Das orelhas Incongruentes E pálidas Rainha egípcia Não Toda ornada Como as mulheres Bíblicas E havia também Algo em seus olhos Pintados Que dizia Com melancolia Decifra-me Meu amor Ou serei Obrigada A devorar E agora Pronta Vestida Mais bonita Quanto poderia Chegar a ser Vinha novamente A dúvida De ir ou não Ao encontro Com Ulisses Pronta De braços Pendentes Pensativa Iria ou não Ao encontro Com Ulisses Ela se comportava Como uma virgem Que não era mais Embora tivesse Certezas De que Também Isso Ele alivinhava Aquele Sabe Estranho Que no entanto Não parecia Alivinhar Que ela Queria Amor Mais uma vez Nas suas Hesitações Confundas O que a tranquilizou Foi o que tantas vezes Me servia De sereno apólico É que tudo Que existia Existia Como a precisão Absoluta E no fundo O que ela Terminasse por fazer Ou não fazer Não escaparia Dessa precisão Aquilo que fosse Do tamanho Da cabeça De um alfinete Não transbordava Nenhuma fração De milímetro Além do tamanho De uma cabeça De alfinete Tudo que existia Era de uma grande Perfeição Só que a maioria Do que existia Com tal perfeição Era Tecnicamente Invisível A verdade Clara E exata Em si própria Já vinha vaga E quase insensível A mulher Bem Suspirou ela Se não vinha Clara Pelo menos sabia Que havia um sentido Secreto Das coisas Da vida De tal modo Sabia que Às vezes Embora confusa Terminava Pressentindo A perfeição De novo Esses pensamentos E de algum modo Usava como lembrete De que por causa Da perfeição Que existia Ela terminaria Acertando Mais uma vez A lembrete Agiu nela E com seus olhos Ainda escuros Agora pelos pensamentos Perturbados Decidiu Que veria Ulisses Pelo menos Mais esta vez E não era Porque ele esperava Por ela Pois muitas vezes Lore Contando com a Já insultuosa Paciência De Ulisses Faltava Sem avisar De nada Mas a ideia De que a paciência De Ulisses Se esgotaria A mão Subiu-lhe a garganta Tentando Estancar Uma angústia Parecida Com a que sentia Quando se perguntava Quem sou eu Quem é Ulisses Quem são as pessoas Era como se Ulisses Tivesse uma resposta Para tudo isso Resolvesse Não dá-la E agora a angústia Vinha Porque de novo Descobria Que precisava De Ulisses O que a desesperava Queria poder Continuar A vê-lo Mas sem precisar Tão violentamente Dele Se fosse uma pessoa Inteiramente só Como era antes Saberia como sentir E agir Dentro de um sistema Mas Ulisses Entrando cada vez Mais plenamente Em sua vida Ela Ao se sentir Protegida Por ele Passara a ter receio De perder a proteção Embora ela mesma Não soubesse ao certo Que ideia fazia De ser protegida Teria por acaso O desejo infantil De ter tudo mais Sem ansiedade E dever Dar algo em troca Proteção Seria presença Se fosse protegida Por Ulisses Ainda mais do que era Ambicionaria Logo o máximo Ser tão protegida A ponto De não recear Ser livre Pois De suas fugidas De liberdade Teria sempre Para onde voltar Por ter de relance Se visto De corpo inteiro Ao espelho Pensou que a proteção Também seria Não ser mais Um corpo único Ser um único corpo Dava-lhe Como agora A impressão De que fora Cortada de si próprio Ter um corpo único Circundado Pelo isolamento Tornava tão delimitado Esse corpo Sentiu ela Que então Se amedrontava De ser uma só Olhou-se Avidamente De perto No espelho E se disse Deslumbrada Como sou misteriosa Sou tão delicada E forte E a curva Dos lábios Manteve a inocência Pareceu-lhe então Meditativa Que não havia Homem ou mulher Que por acaso Não se tivesse Olhado ao espelho E não se surpreendesse Consigo próprio Por uma fração De segundo A pessoa Seria como Um objeto A ser olhado O que poderiam Chamar de Narcilismo Mas já Influenciada Por Ulisses Ela chamaria De gosto De ser Encontrar Na figura Exterior Os ecos Da figura Interna Então é verdade Que eu não Imaginei Eu existo E pelo mesmo fato De se haver visto Ao espelho Sentiu como Sua condição Era pequena Porque um corpo É menor Que o pensamento A ponto de que Seria inútil Ter mais liberdade Sua condição Pequena Não a deixaria Fazer uso Da liberdade Quanto a condição Do universo Era tão grande Que não se chamava De condição A condição Humana De Ulisses Era maior Que a dela Que no entanto Tinha um cotidiano rico Mas seu descompasso Com o mundo Chegava a ser Cômico E de tão grande Não conseguir acertar O passo Com as coisas Ao seu redor Já tentara Se pôr a parte Do mundo E tornara-se Apenas engraçado Uma das pernas Sempre curta demais O paradoxo É que deveria aceitar De bom grado Essa condição De manca Porque também Isto fazia parte De sua condição Só quando queria Andar certo Com o mundo É que se estraçalhava E se espantava De repente Sorriu para si própria Com um sorriso amargo Mas que não era mais Porque também Ele era De sua condição Lórias se cansava Muito porque Ela não parava de ser Pareceu-se Ela e reconhecia E reconhecia com gratidão A superioridade geral Dos homens Que tinham cheiro De homem E não de perfume E reconhecia Com evitação Que na verdade Esses pensamentos Que ela chamava De agudos Ou sensatos Já era um resultado De sua convivência Mais estreita Com Ulisses E mesmo o fato De seus sofrimentos Serem agora Mais espaçados O que devia Ulisses Sofrimentos Ser Era uma dor E só quando Ser Não fosse mais Uma dor É que Ulisses A consideraria Pronta Para dormir Com ele Não, não Não vou Encontro Não Pensou então Para desligar-se dele Mas dessa vez Não quis Que ele fosse Ao bar Não esperava Para ofendê-lo Quis dizer Que não ia Ele que estava Habituado A vê-la Faltar E não avisar Sequer Dessa vez Ela diria Que não ia O que era Uma ofensa Mais positiva Haviam-se passado Momentos Ou três mil anos Momentos Pelo relógio Em que se divide O tempo Três mil anos Pelo que Lore Sentiu Quando com Pesada angústia Toda vestida E pintada Chegou a janela Era uma velha De quatro milênios Não Não fazia vermelho Era união Sensual Do dia Com a sua Hora Mais Crepuscular Era quase noite Estava ainda Claro Se pelo menos Fosse vermelho A vista Como era Nela Intrinsecamente Mas era um calor Seca Seca Embora Mergulhados No interior Da carne Por uma ternura Quente Insuportável Eles eram Difíceis De se Carregarem A si próprios O que O que os tornava Lentos E pesados Ainda era cedo Para acender As lâmpadas O que pelo menos Precipitaria Uma noite A noite Que não vinha Não vinha Não vinha Que era impossível E o seu amor Que agora Era impossível Que era seco Como a febre De quem Não transpira Era amor Sem ópio Sem morfina E eu que amo Era uma farpa Que não se podia Tirar Como a vinha Farpa Incrustada Na parte Mais grossa Da sola do pé E a falta De sede Calor Com sede Seria suportável Mas a falta De sede Não havia senão Faltas e ausências E nem ao menos A vontade Só farpas Sem pontas Salientes Por onde Serem pensadas E esterpadas Só os dentes Estavam úmidos Dentro de uma boca Voraz E ressequindo Os dentes úmidos Mas duros Sobretudo a boca Voraz Para nada E o nada Era quente Naquele fim De tarde Eternoizada Pelo planeta Márcio Seus olhos Abertos E diamantes Nos teledos Os partais Secos Eu vos amo Pessoas Era frase Impossível A humanidade Era como morte Eterna Que no entanto Não tivesse o alívio E enfim Morrer Nada Nada morria Na tarde Enxuta Nada Podrecia E às seis horas Da tarde Fazia meio dia Fazia meio dia Com barulho Atento De máquina De bomba De água Bomba Que trabalhava Há tanto tempo Sem água E que virava Ferro Enferrujado Há dois dias Faltava água Em diversas zonas Da cidade Nada jamais Fora tão acordado Como seu corpo Sem transpiração E seus olhos Diamantes E de vibração Parada E o Deus Não Nem mesmo Angústia O peito vazio Sem contração Não havia grito Enquanto isso Era verão Verão largo Como o pátio vazio Nas férias Da escola Dor Nenhuma Nenhum sinal De lágrima E nenhum suor Sal Nenhum Só uma doçura Pesada Como a da casca Lenta Dos elefantes De couro Resequível A escolhidez Límpida E que Pensar No seu homem Não era farta Na parte Coração Dos pés Lamentar Não ter casado E não ter filhos Quis de filhos Dependurados Sem se balançarem A ausência De vento Ah Se as mãos Começassem A se humedecer Nem que houvesse água Por ódio Não se banharia Era por ódio Que não havia água Nada escorria A dificuldade Era uma coisa parada É uma joia diamante A cigarra de garganta Seca Não parava De rosnar E se o Deus Se liquefaz Enfim Em chuva Não Nem quero Por seco E calmo Ódio Quero isso mesmo Esse silêncio Feito de calor Que a cigarra Rude E torna Sensível Sensível Não se sente nada Senão Esta dura Falta de ópio Que amenize Quero que isto Que é intolerável Continue Porque quero A eternidade Quero esta esfera Contínua Como o canto Avermelhado Da cigarra Pois tudo isto É a morte parada É a eternidade De trilhões De anos Das estrelas E da terra É o cio Sem desejo Os cães Sem ladrar É nessa hora Que o bem E o mal Não existem É o perdão Súbito Nós que nos alimentávamos Com gosto Secreto Da punição Agora é a indiferença De um perdão Pois não há mais julgamento Não é um perdão Que tenha vindo Depois de um julgamento É a ausência De juiz E condenado E não chove Não chove Não existe menstruação Os ovários São duas pérolas secas Vou-vos dizer A verdade Por ódio seco Quero É isto mesmo E que não chove Exatamente Então ela ouve Alguma coisa Uma coisa também Seca Que a deixa Ainda mais seca De atenção É um rolar De trovão seco Sem uma saliva Que rola Mas aonde? No céu nu E absolutamente azul Nenhuma nuvem De amor Que chore Deve ser De muito longe O trovão Ao mesmo tempo O ar Tem um cheiro Adocicado De elefantes grandes De jasmim Adocicado Na casa Ao lado A Índia Invadindo o Rio de Janeiro Com suas mulheres Adocicadas Um cheiro De cravos De cemitério Irá tudo mudar Tão de repente? Para quem não tinha Nem noite Nem chuva Nem apodrecimento De madeira Na água Para quem não tinha Se não pernas Será que a noite Vai chegar? Vai ter madeira Enfim apodrecendo Cravo vivo De chuva Do cemitério Chuva Que vem da Malásia A urgência A urgência Ainda imove Mas já tem Um tremor Dentro Lore Não percebe Que o tremor É seu Como não Percebera Que aquilo Que a queimava Não era o fim Da tarde Acalorada E sim O seu calor Humano Ela só percebe Que agora Alguma coisa Vai mudar Que choverá Ou cairá À noite Mas não suporta A espera De uma passagem E antes da chuva Cair O diamante Dos olhos Se enquifaz Em duas lágrimas E enfim O céu Se abranda Gloria ligou O número Do telefone Não poderei ir Político Não estou bem Houve uma pausa Ele afinal perguntou É fisicamente Que você não está bem? Ela respondeu Que não tinha nada físico Então ele disse Gloria Disse Ulisse De repente Pareceu grave Embora falasse tranquilo Lógico Uma das coisas Que aprendi É que se deve viver Apenas de Apesar de Se deve Comer Apesar de Se deve amar Apesar de Se deve Morrer Inclusive Muitas vezes É o próprio Apesar De que nos empurra Para frente Foi o apesar De que me deu Uma angústia Que insatisfeita Foi a criadora De minha própria vida Foi apesar De que Parei na rua E fiquei olhando Para você Enquanto você Esperava um táxi E logo Desejando você Esse teu corpo Que nem sequer É bonito Mas é o corpo Que eu quero Mas quero inteira Com a alma também Por isso Não faz mal Que você não venha Esperarei Quanto tempo For preciso Por que você Nunca se casou Perguntou ela Incongruentemente É que E a sua voz Era a voz De quem sorria É que eu não senti Necessidade E por sorte Tive as mulheres Que eu quis Ela se despediu Abaixou a cabeça Em pudor De alegria Pois apesar De ela Tiver alegria Ele esperaria Por ela Agora sabia Até que ela aprendesse Tudo estava tranquilo Agora E ao lembrar-se De sua própria imagem Bíblica Ao se ter olhado Antes no espelho Achou-a Tão de algum modo Bonita Que tinha que dar Esse aspecto De beleza A alguém E esse alguém Só podia ser Ulisses Que sabia ver A beleza disfarçada E tão recônita Que um ser vulgar Não poderia Mas ele A um olhar Podia Ele era um homem Ela era Uma mulher Um milagre Mais extraordinário Do que esse Só se comparava A estrela cadente Que atravessava Quase imaginariamente O céu negro E deixa como rastro O líquido O espanto De um universo Vivo Era um homem E era uma mulher Ela que tantas vezes Chegara a odiar Ulisses Mesmo continuando A fazer com que Ele a desejasse Gritou-se Muda de repente Que o Deus Me ajude A conseguir o impossível Só o impossível Me importo Nem sequer Entendeu O que queria dizer Com isso Mas como se sentisse Sido atendida No maior apelo humano De algum modo Só por desejá-lo Tivesse tocado no impossível Ir-se baixo Ao vivo O meu Obrigado Através de seus graves defeitos Que um dia ela talvez Pudesse mencionar Sem se vangloriar É que chegar agora A poder amar Até aquela glorificação Ela amava o nada A consciência De sua permanente Queda humana A levava Ao amor Do nada E aquelas E aquelas quedas Como as de Cristo Que várias vezes Caiu ao peso Da cruz E aquelas quedas É que começavam A fazer a sua vida Talvez fossem os seus Apesar de que Ulisses dissera Cheios de angústia E desentendimentos De si própria A estivessem levando A construir Pouco a pouco Uma vida Com pedras E material Ela levantava Talvez o horror E aceitava O mistério De com horror Amar ao Deus Desconhecido Não sabia O que fazer De si própria Já nascida Se não isto Tu, ó Deus Que eu amo Como quem cai No nada Depois foi fácil Telefonar para Ulisses E dizer Que mudara de ideia Que podia ir E esperá-lo no bar Era cruel O que fazia Consigo própria Aproveitar Que estava Em carne viva Para se conhecer melhor Já que a ferida Estava aberta Mas tuia demais Mexer-se Nesse sentido Então Preferiu Apaziguar-se E planejou Que no táxi Pensaria No nariz Reto De Ulisses Na sua cara Marcada Pela aprendizagem Lenta da vida Nos seus lábios Que ela jamais Beijara Só que ela Não queria ir De mãos vazias E assim Como se lhe levasse Uma flor Ela escreveu Num papel Algumas palavras Que lhe dessem prazer Existe um ser Que mora dentro De mim Como se fosse Casa dele E é Trata-se De um cavalo preto Lustroso Que apesar Que inteiramente Selvagem Pois nunca morou Antes sem ninguém Nem jamais Lhe puseram rédeas Nem cela Apesar Que inteiramente Selvagem Tem por isso mesmo Uma doçura prima De quem não tem medo Come às vezes Na minha mão Seu focinho É úmido e fresco Eu beijo Seu focinho Quando eu morrer O cavalo preto Ficará sem casa E vai sofrer muito A menos que ele escolha Outra casa E que esta outra casa Não tenha medo Daquilo que é ao mesmo tempo Selvagem E suave Aviso que ele não tem nome Basta chamá-lo E se acerta Com seu nome Ou não se acerta Mas uma vez Chamado Por doçura E autoridade Ele vai Se ele fareja E sente que o corpo Casa É livre Ele trota Sem ruídos E vai Aviso também Que não se deve Temer o seu relinchar A gente se engana E pensa Que é a gente mesma Que está relinchando De prazer Ou de cólera A gente se assusta Com o excesso De doçura Do que é isto Pela primeira vez Ela sorriu O Nisse ia gostar O Nisse ia gostar Ia pensar Que o cavalo Era ela própria Era Como se uma manada De gazelas transparentes Se transladassem No ar do mundo Ao crepúsculo Foi isso que Lore Conseguiu várias semanas depois A vitória Translúcida Foi tão leve E promissora Como o prazer Pré-sexual Ela se tornara Mais habilidosa Como se aos poucos Estivesse se habituando A terra A lua Ao sol Estranhamente A mar Sobretudo Estava numa plataforma Terrestre De onde por átimos De segundos Parecia ver A super realidade Do que é Verdadeiramente real Mais real Mais real Disse-lhe Ulisses Quando ela A seu jeito contou De o quase não acontecimento Mais real Que a realidade No dia seguinte Tentou pacientemente De novo O crepúsculo Estava à espera Com os sentidos Agostados pelo mundo Que a cercava Como se entrasse Nas terras Desconhecidas De Vênus Nada aconteceu Luminescência De Ulisses Ela aprendera A ter coragem De ter fé Muita coragem Fé em que? Na própria fé Que a fé Pode ser um grande susto Pode significar Cair no abismo Lore tinha medo De cair no abismo Segurava-se Numa das mãos De Ulisses Quando a outra mão De Ulisses Empurrava Para o abismo Em breve Ela teria que soltar A mão menos forte Do que a que a empurrava E cair A vida não é De se brincar Porque em pleno dia Se morre A mais premente necessidade De um ser humano Era tornar-se Um ser humano E houve a noite de terror Ela ouvia passos indo e vindo Olhou para a fresta da janela E viu que era o mesmo homem Meio doido Com braços compridos De macaco Que durante o dia a seguia Os passos vagarosos Que vinham E vinham E voltavam Lore sabia Que ele esperava por ela Pela fresta Viu que ele fumava E pacientemente Andava para cá E para lá Ela não suportou mais E telefonou Para Ulisses Ele disse Que em minutos Estaria lá Minutos Ou Horas Intermináveis Terceira Quebrado o freio De seu carro Ou coisa Semelhante Finalmente Ouviu o carro parar Viu pela janela Os dois homens falando Um sussurro calmo Um sussurro calmo Que se prolongava demais Afinal Viu o homem se afastar Ao mesmo tempo Que Ulisses Dizia de baixo Lore Está tudo bem? Foi um homem Que você hoje Ficou olhando muito Possivelmente distraída E ele com esperança Acompanhou você Esperando que você Abrisse a porta Bem até a porta Ele foi Quer tomar um café? Perguntou a ela Com pretexto Para fazê-la entrar Ele ficou no limiar Ela estava de pé Em camisola Curta e transparente Ele ia dizer Pode dormir descansado Ele só viu o homem A meu modo Mas antes de dizer isso Ele parou inteiramente Com os lábios apertados E olhou de alto a baixo Afinal Ulisses Devia telefone para você Com desespero De fêmea desprezada Ouviu o carro dele Se afastar A visão de Ulisses Tirara de sono Olhou-se De corpo inteiro Ao espelho Para calcular O que Ulisses Vira E achou-se atraente No entanto Ele não quiser entrar Esperou-se a impressa Pela madrugada A melhor luz De se viver Era na madrugada Léptão Lépto Promessa De manhãzinho Ela sabia disso Já passaram Inúmeras vezes Por isso Como para o pintor Que escolhe a luz Que ele contém Lore preferia Para a descoberta Do que se chama Viver Essas horas Tívidas Do vago Começo do dia De madrugada E ao pequeno terraço E quando tinha sorte Tomavam banho Tomavam banho De sol Ficava profundamente Límpida Nesta madrugada Fresca Foi ao terraço E refletindo um pouco Chegou a assustadora Certeza De que Seus pensamentos Eram tão sobrenaturais Como uma história Passada Depois da morte Ela simplesmente Sentiram E súbita Que pensar Não lhe era natural Depois chegar A conclusão De que Ela não tinha um dia a dia Mas sim Uma vida a vida E aquela vida Que era sua Nas madrugadas Era sobrenatural Com suas inúmeras Luas Banhando-a De um prateado Líquido Tão Terrível Sobretudo Aprender agora A se aproximar Das coisas Sem ligá-las A sua função Parecia agora Poder ver Como seriam As coisas E as pessoas Antes que lhe tivéssemos Dado o sentido De nossa esperança Humana Ou Nossa dor Se não houvesse Humanos na terra Seria assim Chovia As coisas Se ensopavam Sozinhas Secavam E depois Arminham secas Ao sol E se Crestavam Em poeira Sem dar ao mundo Nosso sentido Como Lóris Se assustava E a medo Da chuva Quando a separava Da cidade E dos guardas Das chuvas abertos E dos campos De se embebendo De água Então O que chamava De morte A atraía Tanto Que só poderia Chamar De valoroso O modo como Por solidariedade E pena Dos outros Ainda estava presa Ao que chamava De vida Seria profundamente Amoral Não esperar Pela morte Como os outros Todos esperam Por esta hora Final Teria sido Esperteza Dela avançar No tempo E impertuável Ser mais sabida Que os outros Por isso Apesar da curiosidade Intensa Que tinha pela morte Lória 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 esperava Amanheceu O que se passara No pensamento De Lória Naquela madrugada Era tão invisível E intransmissível Como a voz De um ser humano Calado Só o silêncio Da montanha E era equivalente O silêncio Da Suíça Por exemplo Lembrou-se Com saudade Do tempo Em que o pai Era rico Viajavam Vários meses Por ano Por mais intransmissível Que fossem os humanos Eles sempre tentavam Se comunicar Através de gestos De gaguejo De palavras malditas De malditas Já era de manhã Mais alta Quando ela preparou O café forte Tomou E dispôs A se comunicar Com Ulisses Já que Ulisses Era o seu homem Escreveu É tão vasta a noite Na montanha Tão despoboada A noite espanhola Tem o perfume E o eco duro Do sapateado Da dança A italiana Tem o mar cálido Mesmo se ausente Mas a noite Liberta Tem o silêncio Tenta se envolver Para não ouvi-lo Pensar depressa Para disfarçá-lo Inventar um programa Frágil ponto Que mal nos liga A um subitamente Improvável Dia de amanhã Como ultrapassar Essa paz Que nos espreita Montanhas tão altas Que o desespero Tem pudor Os ouvidos Se afiam A cabeça Se inclina O corpo Todo escuta Nenhum rumor Nenhum galo Possível Como estar ao alcance Dessa profunda Meditação Do silêncio Desse silêncio Sem lembrança De palavras Se és morte Como que abençoar É um silêncio Ulisses Que não dó É insônia Imóvel Mais insônia E sem fantasmas É terrível Sem nenhum Fantasma Inútil Querer povoá-lo Com a possibilidade De uma porta Que se abra Rangento De uma cortina Que se abra E diga Alguma coisa Ele é vazio E sem promessa Como eu Ulisses Se ao menos Houvesse o vento Vento é ira Ira é a vida Mas as noites Que passei em Bertha Não havia vento E cada folha Estava encrustada No galho Das árvores Imóveis Ou se fosse Época de cair neve Que é muda Mas deixa rastro Tudo embranquece As crianças Riem brincando Com os flocos Os passos Ranjam E marcam Isso durante o dia É tão intenso Que a noite Ainda é povoada Há uma continuidade Que é vida Mas esse silêncio Não deixa provas Não se pode falar Do silêncio Como se fala da neve O silêncio É a profunda Noite secreta Do mundo E não se pode Falar do silêncio Como se fala da neve Sentiu o silêncio Dessas noites Quem ouviu Não lhes Há uma maçonaria Do silêncio Que consiste Em não falar dele E de adorá-lo Sem palavras A noite Ulisses Desce com suas Pequenas alegrias De quem Acende lâmpadas Com o cansaço Que tanto justifica O dia As crianças De berna Adormecem Fecham-se As últimas portas As ruas Brilham nas lajes E brilham Já vazias E afinal Apagam-se As luzes Das casas Só um ou outro Posse iluminado Para iluminar O silêncio Mas este primeiro silêncio Ulisses Ainda não é um silêncio Que se espere Pois as folhas Das árvores Ainda se ajeitarão Melhor Algum passo Tarfio Talvez se ouça Com esperança Pelas escadas Mas há um momento Em que do corpo Descansado Se ergue o espírito Atento E da terra E da lua Então ele O silêncio Aparece E o coração bate Ao reconhecê-lo Pois ele É o de dentro Da gente Pode-se depressa Pensar No dia que passou Ou nos amigos Que passaram E para sempre Se perderam Mas é inútil Esquivar-se Há um silêncio Mesmo o sofrimento Pior Da amizade Perfunda É apenas fuga Pois se no começo O silêncio Parece aguardar Uma resposta Como ar Por ser chamada E responder Cedo se descobre Que de ti Ele nada exige Talvez apenas O teu silêncio Mas isso Os da maçonaria Sabem Quantas horas Perdi na escuritão Supondo Que o silêncio Te julga Como esperem Vão ser julgadas Pelo Deus Surgem as justificações Trágicas As justificações Forjadas Humildes Desculpas Até a indignidade Tão suave Para o ser humano Enfim Mostrar sua indignidade E ser perdoado Com a justificativa De que se é Um ser humano Humilhado De nascença Até que se descobre Ulisses Nem a tua indignidade Ele quer Ele é o silêncio Ele é o Deus Pode-se tentar Enganá-lo também Deixa-se como por acaso O livro da cabeceira Cair no chão Mas horror O livro cai dentro Do silêncio E se perde Na muda e parada Voragem Desta E se um pássaro Enlouquecido Cantasse Esperança inútil O canto O canto apenas Atravessaria Como uma leve flauta Ao silêncio O que mais parecia No domínio Do som Com o silêncio Era uma flauta Então se há coragem Não se luta mais Entra-se nele Vai-se nele Para o inferno Vai-se com ele Nós os únicos fantasmas De uma noite emberta Que se entre E não se espere O resto da escuridão Diante dele Só ele próprio Será como se estivéssemos Num navio Tão descomunalmente Enorme Que ignorássemos Estar num navio E esse se engrasse Tão largamente Que ignorássemos Estar em mim Mais do que isso Um homem não pode Viver na hórtula Da morte E das estrelas É vibração mais tensa Do que as veias Podem suportar Não há sequer Um filho de astro E de mulher Como intermediário Pedoso Coração tem que se apresentar Diante do nada Sozinho Sozinho Bater em silêncio De uma taquicardia Nas trevas Só se sente Nos ouvidos O próprio coração Quando esse Se apresenta Todo nu Nem é comunicação É submissão Pois nós Não fomos feitos Senão para o pequeno silêncio Não para o silêncio Astral Senão há coragem Que não se entre Que se espere O resto da escuridão Diante do silêncio Só os pés molhados Pela espuma De algo Que se espraia De dentro De nós Que se espere Um insolúvel Pelo outro Um ao lado Do outro Duas coisas Que não vêm Na escuridão Que se espere Não o fim do silêncio Mas o auxílio Bendito De um Terceiro elemento A luz Da aurora Depois nunca mais Se esquece Ulisses Inútil até fugir Para outra cidade Pois quando menos Se espera Pode se reconhecê-lo De repente Ao atravessar a rua No meio das buzinas Dos carros Entre uma gargarada Fantasmagórica E outra Depois de uma palavra Dita Às vezes no próprio coração Da palavra Se reconhece O silêncio Os ouvidos Se assombram O olhar Se esgazeia Eio E dessa vez Ele é fantasma Escrever Aliviou Estava de olheiras Pela noite Não dormida Cansada Mas por um instante Como disse Gostaria de saber Feliz Porque Se não expressar O inexpressível Silêncio Falar Como um macaco Que grunhe E faz gestos Incongruentes Transmitindo Não se sabe O que Lori era O que Mas ela era O que acontecia Na verdade Com Lori É que por alguma Decisão Tão profunda Que os motivos Me escapavam Ela havia Por medo Cortado a dor Só com Ulisses Vier Aprender Que não se podia Cortar a dor Se não Se sofreria O tempo todo E ela havia Cortado Sem sequer Ter outra Coisa Que em si Substituísse A visão Das coisas Através Da dor De existir Como antes Sem a dor Ficará sem nada Perdida No seu próprio mundo E no alheio Sem forma De contato Fora então Que Ulisses Aparecer Acabalmente Na sua vida E ele Que se interessara Por Flore Apenas pelo desejo Parecia agora Ver como ela Era inalcançável E mais Não só inalcançável Por ele Mas por ela própria E pelo mundo Ela vivia De um estreitamento No peito A vida Então é que Haviam começado Os encontros Ela só parecia Querer Dele aprender Alguma coisa E enganara-se Pensando Que queria aprender Pelo fato Porque queria ser desejada Sobretudo gostava De ser desejada Meio seu margemim Quando ele bebia Demais Já tinha sido desejada Por outros homens Mas era novo Ulisses Querendo Esperando com paciência Mesmo quando estava Embriagado Que não lhe tirava Controle E esperando com paciência Que ela estivesse pronta Enquanto ele próprio Dizia de si mesmo Que estava em plena aprendizagem Mas tão além dela Que ela se transformava Em um ínfimo corpo Vazio e doloroso Apenas isso E ela ansiava por ele Porque exatamente ele Lhe parecia ser o limite Entre o passado E o que viesse O que viria Nada Pensava em desespero Esperava Já que não tinha a fazer Senão dar aulas de manhã No curso primário Ou então Estar de férias Como agora Ler um pouco Comer e dormir Encontrar-se com Ulisses Que pouco A transformava Ou se a transformava Era pouco demais E esperar No entanto Era o seu pavor De uma possível Intimidade de alma Com Ulisses O que a deixava Irritada com ele Estaria na verdade Lutando contra Sua própria vontade Intensa De aproximar-se Do impossível De um outro Ser humano Ah, que não fosse Mais a dor E ajudava Ulisses Aplicando-se De pressa Em aprender O que? Por medo De que ao final Ele achasse Que já era tarde Demais para ela E recuasse Gentilmente Parecia No entanto Que ela própria Dificultava a missão De ambos Porque embora Sem saber o que queria Além de um dia Vir a dormir Com ele Alivinhava Que seria algo Tão difícil De dar E receber Que ele talvez Se recusasse A própria Lore Tinha uma espécie De receio De ir Como se pudesse Ir longe demais Em que direção? O que dificultava A ida? Sempre se retinha Um pouco Como se retivesse As rédeas Num cavalo Que poderia Galopar E levá-la Deus sabe Onde Ela se guardava Por que E pra que? Para o que Estava ela Se poupando Era um certo Medo Da própria capacidade Pequena ou grande Talvez Por não conhecer Os próprios limites Os limites De um ano Eram divinos Eram Mas parecia-lhe que Assim como uma mulher Às vezes Se guardava Intocada Para dar-se Um dia Ao amor Que ela queria morrer Talvez ainda Toda inteira Para a eternidade Pela toda Queria ela Salvação A dor Fora Antilosada E paralisada Dentro Do seu peito Como se ela Não quisesse Mais usá-la Como forma De viver Mas essa Precaução Vinda depois De Ulisses Não era ainda Que a salvaria Pois em lugar Da dor Nada viera Senão a parada Da vida Dos sentimentos Se era a salvação Que ela esperava De Ulisses Isso seria pedir Tanto E tão grande Que ele Negaria Ela nunca Vira ninguém Salvar o outro Então temia Uma aproximação Que só faria Desiludi-la Na confirmação De que um ser Não transpassa O outro Como sombras Que se transpassam Às vezes Regredia E sucumbia A uma completa Irresponsabilidade O desejo De ser possuída Por Ulisses Sem ligar-se a ele Como fizera Com os outros Mas também Isso poderia falhar Era agora Uma mulher De grande cidade Mas o perigo É que também Havia uma forte Herança Agrária Vinda de longe No seu sangue E sabia Que essa herança Poderia fazer Com que se De repente Ela quisesse mais Dizendo-se Não Eu não quero ser Eu somente Por ter Um eu próprio Quero é A ligação Extrema Entre mim E a terra Friável E perfumada O que chamava De terra Já se tornara O sinônimo De Ulisses Tanto ela Queria a terra De seus antepassados Com as crianças Que ela ensinava De manhã Não conseguia Unir-se A terra Como se não Estivesse pronta Para ter a ligação De mulher Com o que Representava Filhos Restava E restava Ainda Como sombra Da dor Sombria De que Fora Feita Antes De Ulisses O pensamento Desalentado Porque Ela era Era apenas Uma pequena Parte De si mesma Sua alma Comensurável Pois ela era O mundo E no entanto Devia o pouco Isso constituía Uma de suas fontes De humildade E forçada Aceitação E também A enfraquecia Diante de qualquer Possibilidade De agir Aliás Sentir-se Humilde Demais Era onde Paradoxalmente Vinha sua Altivez De pessoa É que Sua altivez Que se refletia Num modo Flexível E tranquilo De andar Sua altivez Vinha da certeza Obscura De que suas raízes Eram fortes E que sua Humildade Não era apenas Humildade Humana É que Qualquer raiz Era forte E sua humildade Vinha da certeza Obscura De que todas As raízes Eram humildes Terrosas E cheias De úmido vigor Na sua modéstia Anodosa De raiz É claro Que tudo isso Não era pensado Era vivido Com uma ou outra Rápida passagem De luz De holofote Na noite Iluminando o céu Por um átimo De segundo De pensamento A escuridão O que também Salvara Lore É que sentia Que o seu mundo Particular Não fosse humano Também haveria lugar Para ela E com grande beleza Ela seria Uma mancha Difusa De instintos Doçura E ferocidades Uma trêmula Irradiação De paz E luta Como era Humanamente Mas seria De forma Permanente Porque se o seu mundo Não fosse humano Ela seria um bicho Por um instante Então Despreza o próprio humano E experimentava A silenciosa alma Da vida animal E era bom Não entender Era tão vasto Que ultrapassava Qualquer entender Entender Era sempre limitado Mas não entender Não tinha fronteiras E levava ao infinito Ao Deus Não era o não entender Como um simples Espírito O bom Era ter uma inteligência E não entender Era uma bênção Estranha Como a de ter loucura Sem ser doida Era um desinteresse Manso Em relação Às coisas ditas Do intelecto Uma doçura De estupidez Mas de vez em quando Vinha a inquietação Insuportável Queria entender o bastante Para pelo menos Ter uma consciência Daquilo que ela não entendia Embora no fundo Não quisesse compreender Sabia que aquilo Era impossível E todas as vezes Que pensara Que se compreendera Era por ter compreendido Errado Compreender Era sempre um erro Preferia a largueza Tão ampla e livre E sem erro Que era não entender Era ruim Mas pelo menos Se sabia Que se estava Em plena condição humana No entanto Às vezes Adivinhava Eram manchas cósmicas Que substituíam Entender Lore Falava sucessivamente A cajada de vento Contada por alto De verbo Estando a lareira Estando a lareira acesa Não percebera Que o frio Com a noite precoce Se tornara gelado Era nove de fevereiro Ao sair Assustara-se Ao encontrar Noite feita Não conhecia o bairro E os táxis Eram raros Os que passavam Naquela rua negra Já vinham Com passageiros Não tinha exata noção A que distância Se achava do hotel Ficar ali de pé Esperando Inutilmente Um táxi E se esquecesse O nome do hotel E de repente Não tiveram a menor ideia Do nome do seu Tanto nome Dos hotéis Em todas as cidades Do mundo Que pareciam E ela morara Ou apenas Pousara em tantos Se não se lembrasse Nunca mais Do nome do hotel Ninguém o encontraria Ela ficaria Morando naquele bairro Sujo e negro E de edifícios Enegrecidos Isolada do resto De Paris E teria que mudar De vida Para sobreviver Moraria ali Mesmo onde se perdera Era raro Uma pessoa Tocar tão de perto A sua própria perdição Para ter que comer Iria Se prostituir De acordo Como era feita Parecia-lhe mais fácil A menos Angustioso Do que trabalhar Através do balcão De uma loja Perder a noção De quanto tempo Estava ali Naquela noite O frio aumentara Tanto E homens Haviam acendido Uma fogueira Cor de flama Intensa Dentro de uma lata Depositada Na calçada Aproximou-se também E como os homens Para não sentir A dormência Crescente Dos pés Frígidos Sapaqueava De vez em quando Imitando-os E ainda Imitando-os Espregava as mãos Enluvadas Uma na outra Até que de repente O inesperado O táxi vazio passando Mandou-o parar E o nome do hotel Vai andando Disse ela ao chofer Andando pra onde? Respondera Mal-humorado Como todos os choferes Em Paris Vai andando Repetiu Com fingida dureza Esqueceria de fato O nome do hotel? Sentia-se como Quando era criança E tomava parte Em representações Teatrais E nos bastidores Antes de entrar No palco Estremecia de pavô Porque simplesmente Havia esquecido As primeiras linhas Do que devia dizer Embora uma vez Entrando no palco Falasse de repente Como uma sonâmbula E só mais tarde Fosse aos poucos Tomando consciência De si e do público E conseguisse Representar seu papel Foi a uma freada Súbita do táxi Acompanhada de palavrões Do chofer Que lhe deu o choque Necessário E de súbito Lembrara-se Do nome do hotel Disse-o ao chofer E imediatamente Caiu num choro Abafado E alívio Sofrimento Ulisses ouvira De testa franzida E depois disseram Então você não quis Mais nada disso E parou Com a possibilidade De dor O que nunca se faz Impunimento Apenas parou E nada Encontrou Além disso Eu não digo Que eu tenha muito Mas tenho ainda A procura intensa E uma esperança Violenta Não era esta sua voz Baixa e doce E eu não choro Se for preciso Um dia Eu grito Lória Estou em plena luta E muito mais perto Do que se chama De pobre vitória humana Do que você Mas é vitória Eu já poderia ter você Com o meu corpo E minha alma Esperarei Nem que sejam anos Que você também tenha Corpo e alma Para amar Nós ainda somos monstros Podemos perder algum tempo Sem perder a vida inteira Mas olhe para todos Ao seu redor E veja o que temos feito De nós E a isso considerado Vitória Nossa De cada dia Não temos amado Acima de todas as coisas Não temos aceito Que não se entende Porque não queremos Passar por todos Temos amontoado coisas E seguranças Por não nos termos Um ao outro Não temos nenhuma alegria Que já não tenha sido Catalogada Temos construído Catedrais E ficado do lado de fora Pois as catedrais Que nós mesmos Construímos Tememos que sejam Armadilhas Não nos temos Entregue a nós mesmos Pois isso seria O começo De uma vida larga E nós A tememos Temos evitado Cair de joelhos Diante do primeiro De nós Que por amor Diga Tens medo Temos organizado Associações E clubes Origentes Onde se serve Com Ou Sem soda Temos procurado Nos salvar Mas sem usar A palavra salvação Para não nos Envergonhados De ser Inocentes Não temos Usado a palavra Amor Para não termos De reconhecer Sua contextura De ódio De amor De ciúme E de tantos E de tantos Outros Contraditórios Temos mantido Em segredo A nossa morte Para não Torrar Nossa vida Possível Muitos de nós Fazem arte Por não saber Como é a outra coisa Temos disfarçado Com falso amor A nossa indiferença Sabendo que Nossa indiferença É angústia Disfarçada Temos disfarçado Com o pequeno medo O grande medo maior E por isso Nunca falamos Do que realmente importa Falar no que realmente importa É considerado Uma gaste Não temos adorado Por termos A sensata Nesquimês De nos lembrarmos A tempo Dos falsos deuses Não temos sido Puros E ingênuos Para não rirmos De nós mesmos E para que No fim do dia Possamos dizer Pelo menos Não fui tolo E assim Não ficarmos Perplexos Antes de apagar A luta Temos sorrido Em público Do que Não sorriríamos Quando ficássemos Sozinhos Temos chamado De fraqueza A nossa candura Temos-nos Temido Um ao outro Acima de tudo E a tudo isso Consideramos A vitória Nossa De cada dia Mas eu escapei Disso Lóre Escafei Com a ferocidade Com que se escapa Da peste Lóre E esperarei Até você Também estar Mais pronto Lóre Sempre se espantava De como Lice A conhecia Mas apesar De ele poder Compreender Receava Sua censura Ou de que Ele desanimasse Abandonasse E nunca E nunca Lhe dissera Que o mal Muitas vezes Voltava O ar Dentro dela Tinha então Cheiro de poeira Molhada Vai recomeçar Meu Deus Perguntava-se Então E reunia toda Sua força Para parar A dor Que dor Que dor era A de existir A de pertencer Alguma coisa Desconhecida A de ter Nascido E depois Estancada A dor Como se não Tivesse sequer A vida Exausta Após ter Nadado Quilômetros No universo Vazio Ficar Ofegante Julgava-se Nas areias Brilhantes De um planeta Imóvel De bruxos Também não disseram Ulisses De como melhorar A penosa Sensação De estar solta O fato De estar solta Mesmo O pai Perdendo O grosso Da fortuna Ela mudara Sozinha De Campos Para o rio Comprara O pequeno apartamento Onde vivia Sustentada Regiamente Pela metade Do pai Com quatro Irmãos Homens E ela Filha única O pai Lhe mandava O que ela Quisesse Com o terço Da fortuna Que restara Dava para eles Viverem como ricos Mas felizmente Para ela Acabara-se a possibilidade De viajar Sem parar Pela Europa Não contara A Ulisses Por vergonha Ele era Ao que ela Entendera Socialista E não admiteria Sem escarne Ou revolta Dar-se com ela Sem desprezo Por que você Veio para o rio? Não existem Escolas primárias Em campos É que eu não queria Não queria me casar Teria certo tipo De liberdade Que lá Não seria possível Sem escândalo A começar Pela minha família Lá tudo se sabe Meu pai Me manda A mensagem Porque o dinheiro Da escola Eu não poderia Quantos amantes Você já teve? Interrompeu ele Ela silenciou Depois disse Não foram Propriamente Amantes Porque eu Não os amava Nas férias Como agora Você não se sente Muito sozinha Antes de mim Quero dizer Alguma companhia Eu tenho Porque sempre posso Conversar um pouco Com a empregada Antiga Que vem por horas Arrumar a casa Deixar pronto O almoço E jantar E tem uma cartomante Que de vez em quando Eu visito Ele não riu E amiga Você não sente falta? Já que ele não rira Ela pude dizer Mas a casa Tomante É minha amiga Ela nem me cobra Consulta E eu estava Cansada de viver Em companhia De quatro irmãos De meu pai E de todos os conhecidos E conhecidas Amiga Eu só tive Enquanto eu estudava Agora eu prefiro Ficar sozinho Escuta Lória Você sabe muito bem Como eu conheci você E quero de propósito Releborá-lo Você estava esperando Um táxi E eu Depois de olhar Muito pra você Pois fisicamente Você me agradava Simplesmente Abordei você Com um começo De conversa Qualquer Sobre a dificuldade De encontrar ataques Aquela hora Ofereci-lhe levá-la No meu carro Pra onde você quisesse No fim de cinco minutos De rodagem Convidei você Pra um whisky Você sem nenhuma Relutância Aceitou Com seus amantes Você foi abortada Na rua? Ela se ofendeu E respondeu Dura e sincera Claro que não Eu não quero falar Neles Eles não tinham Importância Senão relativa E passageira E não pergunto Sequer se você Agora mesmo Não tem um amante Ficaram calados Ele talvez pensando Com cautela Que era a sua Primeira cena De ciúmes Ela feliz Pensando que Essa era a sua Primeira cena De ciúmes Quantos amantes Você tem? Perguntou Ela fazendo um esforço Sobre si mesma Disse rápido Cinco Ele engoliu a dor E mudou de assunto Mas nas suas viagens É impossível Que você nunca tenha estado Entre laranjeira Sol E flores Com abelha Não só o frio escuro Mas também E o resto Não Disse sombria Essas coisas Não são pra mim Sou mulher De cidade grande Em primeiro lugar Campos não é o que se chama De cidade grande E depois dessas coisas Como símbolos São todo mundo É porque você não aprendeu A tê-las Isso se aprende Laranjeira Sol e abelhas Nas flores Aprende-se Quando já não se tem Como guia forte A natureza de si próprio Lore Lore Ouça Ouça Pode-se aprender Tudo Inclusive Amar E o mais estranho Lore Pode-se aprender A ter alegria Diga o que você quer Que eu aprenda Disse ela Com inesperada ironia O cântico Dos cânticos Talvez Por que não Responder a ele Mais sério Você diz isso Porque está pronto Pronto em todos os sentidos Eu nunca estarei Lore Eu não me engano Eles silenciaram Ulisses pediu mais uma dose De uísque Por que Perguntou ele Você me dá a impressão De que voluntariamente Se separou das pessoas Um dia digo Talvez a você Se tiver a coragem De falar muito Era raro Ele se mostrar Claramente Mais sério Lore Reconhecia Que ele tinha Concentração Intensidade Delicadeza E descrição Embora tudo fosse Quase sempre Encapado Por um tom leve Para não mostrar emoção Sabe Lore Disse ele Agora sorrindo Depois que eu encontrei você Umas três ou quatro vezes Por Deus Talvez tenha sido Exatamente da primeira vez Que vi você Pensei que poderia agir Com você Como um método De alguns artistas Concebendo e realizando Ao mesmo tempo É que de nisso Pensei ter encontrado Uma tela nua e branca Só faltando usar os pincéis Depois é que eu descobri Que se a tela era nua Era também enegrecida Por fumaça densa Vinda de algum fogo ruim E que não seria fácil Limpá-la Não conceber E realizar É o grande privilégio De alguns Mas mesmo assim Não tenha desistido Não Continuou ele Falando Como se ela Não estivesse ali Não é mesmo Com bons sentimentos Que se faz literatura A vida também não Mas há algo Que não é bom sentimento É uma delicadeza de vida Que inclusive exige A maior coragem Para aceitá-la Lore ficou quieta Percebia que ele pensava alto E que ela não precisava entender Mas era tão bom ouvir Ela também quis se fazer ouvir E disse com alguma voluptuosidade Da voz O que nada combinava com ela E fez com que ele erguesse Em interrogação às sobrancelhas Estive lendo um dia Um filósofo Sabe? Uma vez seguiu o conselho dele E deu certo Era mais ou menos isso É só quando esquecemos Todos os nossos conhecimentos É que começamos a saber Então pensei em você Que não fala uma palavra De filosofia comigo E quando estamos juntos Pois é Quando estamos juntos Você até parece um sábio Que não quer mais ser sábio E até sabe Até se dá o luxo De disfarçadamente Se angustiar Como qualquer um de nós Ulisses estava atento E moto Lore continuou Parece tão fácil A primeira vista Seguir conselhos de alguém Seus conselhos, por exemplo Já agora ela falava sempre Seus conselhos Mas existe um grande O maior obstáculo O maior obstáculo Para eu ir adiante Eu mesma Tenho sido A maior dificuldade No meu caminho É com enorme esforço Que consigo me sobrepor A mim mesma Ela jamais falara Tantas palavras Em seguida Por isso Queria evitar o principal De repente Porém notou Que se não dissesse o final Nada teria dito E falou Sou um monte Intransponível No meu próprio caminho Mas às vezes Por uma palavra tua Ou por uma palavra lida De repente Tudo se esclarece Sim Tudo se esclarecia E ela surgia De dentro de si mesma Quase com esplendor Sim Disse Ulisses Mas você se engana Eu não dou conselhos a você Eu simplesmente Eu Eu acho Que o que eu faço Mesmo É esperar Esperar Talvez Que você mesma Se aconselhe Não sei Lói Juro que eu não sei Às vezes me parece Que eu estou perdendo tempo Às vezes me parece Que pelo contrário Não há modo Mais perfeito Embora inquieto De usar o tempo Ou de Esperar Você sabe rezar O que? Perguntou ela Em sobressalto Não rezar o Padre Nosso Mas pedir a si mesma Pedir o máximo A si mesma Não sei se sei Nunca tentei Isso que é um conselho? Perguntou com a ironia Ele se perturbou Acho que foi Esqueço o que eu disse Mas ela não esqueceu Lavava o rosto Devagar Tenteava-se Devagar Já de camisola Para dormir Adiava Adiava Escovou mais uma vez Os dentes Sua testa Estava franzida Sua alma Trêmula Ela sabia Que ia tentar Rezar E assustava-se Como se o que fosse Pedir a si mesma E ao Deus Precisasse De muito cuidado Porque o que pedisse Nisso seria atendida Foi a geladeira Beber um copo de água Acheia como se tivesse sido hipnotizada Por Ulisses E ainda O ínfimo movimento de revolta Contra o hipnotismo A que parecia ter sido sujeita Fazia adiar o que viesse Pedir Como é que se pede? E o que que se pede? Pede-se a vida? Pede-se vida Mas já não se está tendo vida? Existe uma mais real O que é real? E ela não sabia como responder As cegas Teria que pedir Mas ela queria que Se fosse as cegas Pelo menos Entendesse o que pedisse Ela sabia que não devia pedir O impossível A resposta não se pede A grande resposta Não nos era dada É perigoso mexer Com a grande resposta Ela preferia pedir humilde E não a sua altura Que era enorme Lore sentia que era Um enorme ser humano E que devia tomar cuidado Ou não devia? A vida inteira Tomar cuidado E não ser grande Dentro de si Para não ter dor? Não 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 devia pedir mais vida Por enquanto Era perigoso Ajoelhou-se Trêmula Junto na cama Pois era assim Que se rezava E disse baixo Severo Triste Gaguejando sua prece Com um pouco de pudor Alivia a minha alma Faz com que eu sinta Que tua mão está dada a minha Faz com que eu sinta Que a morte não existe Porque na verdade Já estamos na eternidade Faz com que eu sinta Que amar É não morrer Que a entrega de si mesmo Não significa a morte Faz com que eu sinta Uma alegria modesta E diária Faz com que eu não Te indague demais Porque a resposta Seria tão misteriosa Quanto a pergunta Faz com que me lembre De que também Não há explicação Porque um filho Quer o beijo De sua mãe E no entanto Ele quer E no entanto O beijo É perfeito Faz com que eu recebo O mundo sem receio Pois para esse mundo Incompreensível Eu fui criada E eu mesma Também incompreensível Então é que Há uma conexão Entre esse mistério Do mundo E o nosso Mas essa conexão Não é clara Para nós Enquanto quisermos Entendê-la Abençoa-me Para que eu Viva com alegria O pão Que eu como O sono Que eu durmo Faz com que eu tenha Caridade por mim mesma Pois senão Não poderei sentir Que Deus me amou Faz com que eu Perca o pudor De desejar Que na hora Da minha morte Haja uma mão humana Amada Para apertar a minha mão Amém Não era à toa Que ela entendia Os que buscavam O caminho Como buscava Arduamente o seu E como hoje Buscava com sofreguidão E aspereza O seu melhor Modo de ser O seu atalho Já que não Ousava mais Falar em caminho Agarrava-se Ferozmente A procura De um modo De andar De um passo certo Mas o atalho Com sombras Refrescantes Reflexo de luz Entre as árvores O atalho Onde ela fosse Finalmente ela Isso só em certo momento Indeterminado Da prece Ela sentira Mas também sabia De uma coisa Quando estivesse Mais pronta Passaria de si Para os outros O seu caminho Era os outros Quando pudesse Sentir plenamente O outro Estaria salva E pensaria Eis o meu porto De chegada Mas antes Precisava tocar Em si próprio Antes precisava Tocar no mundo Da vez seguinte Em que se encontraram No terraço do bar Uma semana depois Ulisses estava Com seu ar amoroso E desinteressado Mas Lore Já o conhecia Esse ar Linha de que ele Tranquilamente Treinava instante Após instante Um modo de abrir caminho Se saia desse ar Longínquo Era para Olhá-la Com um vago desejo Que não parecia Querer Se tornar Mais forte Lore Manteve-se em silêncio Deixando que ele Bebesse em silêncio Sem olhá-lo Foi pois Com um pequeno susto Que o ouviu Diriger-se a ela E não saberia Há quanto tempo Ele a contemplara Para dizer Você é tão antiga Lore Disse ele E para surpresa dela Havia ternura Na sua voz Você é tão antiga Minha flor Que eu deveria Lhe dar a beber Vinha numa ânfora Disse já Sem ternura E chamara De minha flor Como ela O ouvira chamar A secretária dele Da vez em que Haviam encontrado Na rua Era um modo disfarçado De uma falsa Camaradagem Assim como Lore Agia em relação a ele Com certa secura Mas havia tenacidade Em Ulisses Havia tenacidade Em Lore Ulisses Agora olhava Curioso Lore Você nem ao menos Consegue sentir O que há de Profunda E arriscada aventura No que nós dois Tentamos Lore Lore Nós estamos Tentando A alegria Você ao menos Sente isso E sente como Nos arriscamos No perigo Você sente que Há mais segurança Na dor Morna Ah Lore Lore Você não consegue Recuperar Mesmo vagamente Na lembrança Da carta O prazer Que pelo menos No berço Você deve ter Sentido por estar Por ser Ou pelo menos Outra vez Na vida Não importa Quando Nem por que Lore Não respondeu Sabia Que ele adivinhava Que a resposta Seria de novo Não O que é Para aprender A alegria Você precisa De todas As garantias Ela ficou Em silêncio Porque o tom De Ulisses Mudara E em vez De ardente Se tornara Sardônico E era Para feri-la E ele Reclenou-se Na cadeira Um pouco Cansado E disse Você é das Que precisam De garantia Quer saber Como eu sou Para me aceitar Vou me fazer Conhecer melhor Por você Diz com ironia Olha Eu tenho uma alma Muito prolixa E uso poucas palavras Sou irritável E firo facilmente Também sou muito calmo E perdoo logo Não esqueço nunca Mas há poucas coisas De que eu me lembre Sou paciente Mas profundamente colérico Como a maioria Dos pacientes As pessoas nunca Me irritam mesmo Certamente porque As perdoo De antemão Gosto muito Das pessoas Por egoísmo É que elas Se parecem No fundo Comigo Nunca esqueço Uma ofensa Porque é uma verdade Mas como pode ser Verdade Se as ofensas Saem de minha cabeça Como se nunca Nela tivessem entrado Lore começava a achar Que Ulisses Zombava dela E apertou os lábios Em cólera Só que não podia Se impedir De querer ouvi-lo Sua curiosidade Crescia à medida Que mesmo sabendo Que ele brincava Também falava a verdade Tenho uma paz profunda Continuou ele Somente porque Ela é profunda E não pode ser Sequer atingida Por mim mesmo Se fosse alcançável Por mim Eu não teria Um minuto de paz Quanto a minha paz Superficial Ela é uma alusão A verdadeira paz Outra coisa Que eu esqueci É que Há outra ilusão Em mim A do mundo Grande e aberto Sou professor De filosofia Porque É o que eu Mais estudei E no fundo Gosto de me ouvir Falando Sobre o que me interessa Tenho um senso didático Pronunciado Que faz com que Meus alunos Se apaixonem Pela matéria E me procurem Fora das aulas Este meu senso didático Que é uma vontade De transmitir Eu também tenho Em relação a você Lória Se bem que você Seja a pior De meus alunos Bom Apesar de Meu ar duro Que aliás Vem também Do fato De meu nariz Ser tão reto Apesar de meu ar duro Sou cheio De muito amor E é isso Que certamente Me dá uma grandeza Essa grandeza Que você percebe E de que tem medo Como se De súbdito Tivesse notado Que falaram sério Para o Enriu Para desfazer Tudo o que disseram Meu amor Pelo mundo É assim Eu perdoo As pessoas Terem um nariz Mal feito Ou terem lados Finos demais E serem feias Todo erro Dos outros E nos outros É uma oportunidade Para mim De amar Veja Não permito Que ninguém mande Vim E no entanto Não me incomodo Por exemplo De simplesmente Seguir o programa Traçado Na faculdade Para o ensino De cada classe O Lício Finalmente notou A cólera Nuda De Lory Então disse Simples E sincero Bem Sei que Estava brincando Mas Não menti Nenhuma vez Tudo o que eu disse É verdade E se Confessei Não importa Sobretudo se Foi a você Aliás Eu me confessaria Também a outros Sem nenhum perigo Ninguém pode Fazer uso Do que os outros São Nem mesmo O uso Mental Por isso Esse tipo De confissão Não é jamais Perigoso Talvez agora Você ainda Me desconheça Mãe O melhor Modo De despistar É dizer A verdade Embora Eu não tenha Tentar Nenhuma vez Despistar Você Lory Disse ele Com alguma dor Então Lory Percebeu Que Ulisses Apesar De dizer O contrário Não queria Se dar A ela E ela Pagaria Com a mesma Moeda Talvez Antes De ele Falar Ela Tivesse A intenção De um dia Dar-se Pois Sabia Que teria De dar A alguém Que ela Era Senão O que faria De si Como morrer Antes de dar-se Mesmo em silêncio Porque no dar-se Teria enfim Uma testemunha De si própria E porque Ulisses Também teria Pensado na morte Ele disse Antes de morrer Se vive Lory É uma naturalidade Morrer Transformar-se Transmutar-se Nunca se inventou Nada além de morrer Como nunca se inventou Um modo diferente De amor De corpo Que no entanto É estranho e cego E no entanto Cada pessoa Sem saber da outra Reinventa a cópia Morrer Deve ser um gozo natural Depois de morrer Não se vai ao paraíso Morrer É que é o paraíso Ficaram em silêncio Muito tempo Um silêncio Que não pesava Até que ele Como se quisesse Lhe dar alguma coisa Disse Olhe para esse quarto Da aula Mandou ele Não para de ciscar O chão Que aparentemente Está vazio Mas Com certeza Seus olhos Vêm comigo Obediente Ela olhou De súbito Eis que o pardal Alçou o voo E na surpresa Lory esqueceu-se De si próprio E disse como uma criança Para Ulisses É tão bonito Que boa Falara com a inocência Que usava Nas aulas Com as crianças Quando não temia Ser julgado Inquieta Então olhou rápido Para o lado de Ulisses Ele a olhava Com susto Lory notou Era um olhar De amor Uma semana depois Lory ainda pensava Nesse último encontro Não vira mais Ulisses Nem ele lhe telefonara Há uma semana Que ela bordava Uma toalha de mesa E com as mãos Ocupadas E destras Conseguia passar Os longos dias De férias escolares Mordava Mordava Às vezes Ao caer da noite Ela se enfeitava Demoradamente E ia ao cinema Mas sentia uma pressa Por dentro Sentia pressa Havia alguma coisa Que ela precisava saber E experimentar E não estava sabendo E nunca soubera E o tempo De algum modo Estava ficando curto Não demorava Que voltassem A funcionar As escolas Temia que Ulisses A dor voltara A dor voltara quase fisicamente E ela pensou em rezar Mas logo descobriu Que não queria falar com Deus Talvez nunca mais Lembrou-se de que uma vez De férias Em uma fazenda Deitara-se de bruxo Deitara-se de bruxo Teria que rezar Teria que rezar O que não queria mais Ou então Falar com os humanos Que respondiam Representavam talvez Deus Ulisses Sobretudo Embora por deformação profissional Ulisses ensinasse demais Não tinha arte doutoral Parecia mais com um estudante Que fosse mais velho Que suas palavras Não vinham de livros E sim de uma vida Que ela adivinhava plena O que não impedia Que ele fosse Sem querer um pouco pedante Irritava Como ele queria parecer O que? Superior Ulisses O sábio Ulisses Algum dia ia cair Como uma estátua De seu pedestal Embora ele sabia Que pensava tudo isso Por raiva De dor Com o rosto Enterrado no travesseiro Não sabia mais de nada E apesar de se sentir Agora muda Em relação ao Deus Percebi em si A vontade intensa Quase pungente De se lamentar De acusar Sobretudo de reivindicar Parecia Que já fora Tão experimentada Que agora Ele deveria chegar Dentro da lógica Romântica Dos humanos A hora de receber a paz Já nem ousava pensar Em alegria Que ela não sabia Propriamente como era Mas em paz O que seria uma alegria? Ainda teria capacidade De reconhecê-la Se viesse? Ou já era tarde demais Para que soubesse Distingui-la? Pois ela adivinhava Que a alegria Viria talvez Como um som simples Quase aquém Do nível de audição Então ela Que nunca mais falara Com o Deus cósmico Disse-lhe Em súbita cólera Eu nada vos dou Porque nada Me destes Porque ela parecia saber Que existia algo O que? Que os humanos Davam para o Deus? Como? E ela nem mesmo Queria mais saber O que era Só que sentiu Que o Deus Também precisava Dos humanos Então negou-se a ele Seria talvez possível Que a um certo ponto Da vida O mundo se tornasse Óbvio Tinha medo De perder a vida Da surpresa contínua Se chegasse a esse ponto No entanto Ele se tornaria Uma fonte de paz Ou não seria paz O que ela queria Sem poder No entanto Impenir De quase já usufruir O que imaginava Que acontecia Depois de morrer Como? Encostar o corpo Na terra Encostar-se toda Até ser absorvida Pelo Deus Já quis estar morta Não porque não Quisesse a vida A vida que ainda Não lhe dera O seu segredo Mas porque Ansiava por Essa integração Sem palavras Mas a palavra De Deus Era de tal Nudez completa Que aquele silêncio Era ele próprio Também não queria Mais entrar Numa igreja Nem que fosse Apenas para Respirar a penumbra Fresca e Recolhida Ela agora Estava só Para a dor Que tivesse que vir Sabia que se estava só E para a dor Que viesse Mas isso Não vinha da Humildade De uma aceitação Ou de uma coragem Mas como um desafio Ao Deus Com que agora Por desilusão E solidão Ela parecia Querer medir forças Tu me criastes Através de um pai E de uma mãe E depois me largaste No deserto Em vingança estranha Pois era contra si mesma Contra uma criança Do Deus Era no deserto Então que ela ficaria E sem pedir água Para beber Quem sofreria mais Com isso Era ela mesma Mas o principal É que Com o seu sofrimento Voluntário Ofendia o Deus Então pouco Lhe importava a dor Mas seu Deus Mas seu Deus Não lhe servia Fora feito A sua própria imagem Parecia-se demais Com ela Tinha alguma Ansiedade Nas soluções Só que nele Era ansiedade Criadora A mesma severidade A mesma severidade Descobriu Descobriu Não entendo Havia Tudo o que nela Pensar A condição misericordiosa De Cristo Talvez não passasse De novo Do medo De amar Levantou-se E tornou a bordar Foi então Que o telefone Tocou Mesmo antes De atender Ela sabia Que devia ser O Ulisses Depositou o bordado Numa cadeira Deixou o telefone Tocar um pouco mais Não queria mostrar A fidez Era ele sim E como se não Se tivesse passado Uma semana Disse que estava Na piscina do clube E por que é Que ela não vinha Encontrá-lo Era só dizer Na portaria Que era convidada dele Não era na piscina Que ela queria vê-lo Mas o medo De perdê-lo Fez com que Ela aquecesse Embora temendo O movimento De se verem Quase morta Uma hora e meia Depois O tempo De comprar O maior novo Ela já estava De roupa mudada Na cabine E sem coragem De sair Envolveu-se No roupão E foi encontrá-lo Sentado A borda da piscina Procurou disfarçar A dura relutância E ficar praticamente nua Afinal Tirou o roupão Ela nem sequer Olhava Sentara-se Sem falar E ele bebia Um Gin tônica Muito tempo Se passaram Talvez Muito mais Para ela O silêncio Estava se tornando Intolerável Enquanto para disfarçar Balançava os pés Dentro da água verde Até que enfim Ele falou E sem rudeza Disse Veja aquela moça Por exemplo A de maior vermelho Veja como anda Com o orgulho natural De quem tem um corpo Você além de esconder O que se chama alma Tem vergonha De ter um corpo Ela não respondeu Mas Atingida Tornou-se Imperceptivelmente Mais rígida Depois Como sentiu Que ele não ia dizer Mais nada Pôde aos poucos Relaxar os músculos Pensou Tanto quanto Lhe era possível Pensar Estando de maior Na frente dele Pensou Como é que explicaria Ele Mesmo que Tivesse E não queria O louco caminho Andado Até chegar Aquele momento Possível Em que suas pernas Se balançavam Dentro da piscina E ele ainda Achava pouco Como explicar Que do longe De onde De dentro De si Ela vinha Já era uma vitória Estar semivivendo Porque enfim Uma vez Quebrado o susto Da nudez Diante dele Ela estava respirando De leve Já semivivendo Ao movimento Seu Que era O de jogar Os cabelos Para trás Viu no relance O rosto dele Percebeu Que ele a olhava E que A desejava Sentiu Então um pudor Que já Diferia Do que ele Chamara De pudor De ter um corpo Era um pudor De quem também Deseja Assim como Lória desejara Colar o peito E os membros No Deus Ao perceber Muito claro Que próprio desejo Tornou-se Arisca e dura E ficaram em silêncio O resto da tarde Ela foi se Tranquilizando E perdeu O medo maior Que tinha O de perdê-lo Por se Acardar Tanto Surpreendeu Seu próprio Pensamento Então Ela planejava De fato Um dia ser sua Pois enganava-se Sempre pensando Que se tratava De uma espécie Estreia de amizade E que assim Continuaria sempre Até murchar Como uma fruta Que não é colhida A tempo E cai Apodrecida Da arco Para o chão Os gritos De alegria E susto Das crianças Já não se ouviam Mais Era bem mais tarde E o sol Tinha enfraquecido A piscina Vazia Há quanto tempo Estavam em silêncio Solidão Dos dois Só era Entrecortada Pela chegada Silenciosa E presurosa Do garçom Que vinha Imediatamente Encher o copo De Ulisses Mal esses Vaziava-se O silêncio Do entardecer Ela olhou Para Ulisses Este olhado De olhos Encerrados Para o longe Ela olhou E aquela hora Vinha dele Uma irradiação Luminosa Depois Lory Percebeu Que esse fulgor Eram os reflexos Do sol Antes de Definitivamente Morrer Olhou para as mesinhas Com o parasol Dispostas Em torno Da piscina Pareciam sobrepairar Na homogeneidade Do cosmos Tudo era infinito Nada tinha começo Nem fim Assim era a eternidade Cósmica Daí A um instante A visão da realidade Se desfazia For apenas Um átimo De segundo A homogeneidade Desapareceria E os olhos Se perdiam Numa multiplicidade De tonalidades Ainda surpreendentes A visão aguda A instantânea Seguira-se Algo mais reconhecível Na terra Quanto a Ulisses Nessas novas cores Que enfim Lória Tinha a capacidade De ver Quanto a Ulisses Estava agora Há um tempo Sólido E transparente O que o enriquecia De ressonância De esplendor Podia-se chamá-lo De um homem belo Pela primeira vez Então olhou Sob o ponto de vista De beleza Estritamente masculina E viu que havia nele Uma calma Virilidade Sob a nova luz Ulisses Estava irreal No entanto Verossímil Irreal pela sua espécie De beleza Que agora Flutuava Com as flutuações Últimas do sol Verossímil Porque bastaria Estender a mão E no que esta O tocasse Encontraria a resistência Do que é sólido Lória Teve receio De que poderia Acontecer a ela Já que Era uma Adoradora Dos homens Ulisses Voltou o rosto Para ela E descobriu Que era Examinado No entanto A descoberta Foi Lória Que enroubeceu Desviando os olhos Não tenha medo Disse ele sorrindo Não tenha medo De meu silêncio Sou um louco Mais guiado Dentro de mim Por uma espécie De grande sábio Ele não a entender Pois Pensara que ela Estava perturbada Pelo silêncio Lória não respondeu Já estava Habituada Ao tom didático De Ulisses Que na verdade Não era pedante Relanciou Ele estava Tão calmo Como se fosse Ele apenas Que sofresse E ele nunca Tivesse conhecido A dor De não ter futuro Senão De continuar Existindo Ele não a entender E isso Alegrou-a Pois Lória Descobriu O que estava Acontecendo Com enorme Delicadeza Aquilo que ela Julgara ser Apenas o seu Olhar direto Para Ulisses E para a realidade Dele Fora o primeiro passo Assustador Para alguma coisa Ou ele Percebera Percebera Sentiu ela Mais Sem saber Do que se tratava Sentira Que ela Avançara E então Quisera Segurá-la Com a segurança De retomar o silêncio Pois ela estava Como na sua Primeira infância E sem medo De que a angústia Sobreviesse Estava em encantamento Pelas cores orientais Do sol Que desenhava Figuras góticas Nas sombras Pois que o Deus Foi nascido Da natureza E por sua vez Ele Interferiu nela As últimas claridades Ondulavam as águas Paradas de verpes Da piscina Descobrindo o sublime No trivial O invisível Sobre o tangível Ela própria Toda desarmada Como se tivesse Naquele momento Sabido que sua capacidade De descobrir Os segredos Da vida natural Ainda estivesse intacta E desarmada Também Pela leve angústia Que lhe veio Ao sentir Que podia descobrir Outros segredos Talvez um mortal Mas sabia Que era ambiciosa Desprezaria O sucesso fácil E quereria Mesmo com medo Subir cada vez Mais alto Ou descer Cada vez mais baixo Ulisses falou Bem tranquila Nói Vá bem tranquila Mas cuidado É melhor não falar Não me dizer Há um grande silêncio Dentro de mim E esse silêncio Tem sido a fonte De minhas palavras E do silêncio Tem vindo O que é mais precioso Que tudo O próprio silêncio Por que é que você olha Tão demoradamente Cada pessoa Ela coroa Não sabia que você Estava me observando Não é por nada Que olhe É que eu gosto De ver as pessoas sendo Então estranhou-se A si própria E isso parecia Levá-la a uma vertiga É que ela própria Por estranhar-se Estava sendo Mesmo arriscando Que Ulisses Não percebesse Disse-lhe bem baixo Estou sendo Como? Perguntou ele Aquele sussurro De voz de Lói Nada Nada Não importa Importa sim Quer fazer o favor De repetir? Ela se tornou Mais humilde Porque já perderam O estranho E encantado momento Em que estivera sendo Eu disse pra você Ulisses Estou sendo Ele examinou-a E por um momento Estranhou-a Aquele rosto familiar De mulher Ele se estranhou Não entendeu Lói Ele estava sendo Ficaram calados Como se os dois Pela primeira vez Se tivessem encontrado Estavam sendo Eu também Disse baixo Ulisses Ambos sabiam Que esse era Um grande passo Dado na aprendizagem Então não havia perigo De gastar esse sentimento Com medo de perdê-lo Porque se ele era Infinito De um infinito De ondas do mar Eu estou sendo Dizia a árvore de jardim Eu estou sendo Disse o garçom Que se aproximou Eu estou sendo Disse a água verde Na piscina Eu estou sendo Disse o mar azul Do Mediterrâneo Eu estou sendo Disse o nosso mar Verde e traiçoeiro Eu estou sendo Disse a aranha Imobilizou a presa Com seu veneno Eu estou sendo Disse uma criança Que escorregara Nos ladrilhos Do chão Gritar Assustar Mamãe Eu estou sendo Disse a mãe Que tinha um filho Que escorregava Nos ladrilhos Que circundavam A piscina Mas a luz Se aquietava Para a noite E eles estranharam A luz crepuscular Lore estava Fascinada Pelo encontro De si mesma Ela se fascinava E quase Se hipnotizava Ali estava Até que a luz Que percebia o crepúsculo Foi se esgarçando Entre penumbras E maiores Transparências E o céu Ameaçava Uma revelação A luz Se espectralizou Em quase ausência Sem que aquela espécie De neutralidade Fosse ainda Tocada Pela escuridão Não parecia crepúsculo E sim O mais imponderável De um amanhecer Tudo aquilo Era absolutamente Impossível Por isso é que Lore Sabia que via Se fosse o razoável Ela de nada saberia E quando tudo começou A ficar inacreditável A noite desceu Lore pela primeira vez Na sua vida Sentiu uma força Que mais parecia Uma ameaça Contra o que ela fora Até então Ela então falou Sua alma Para Ulisses Um dia será o mundo Com sua impersonalidade Soberba Versus A minha extrema Individualidade De pessoa Mas seremos um só Olhou para Ulisses Com a humildade Que de repente Sentia E viu com surpresa A surpresa dele Só então Ela se surpreendeu Consigo própria Os dois se olharam Em silêncio Ela parecia pedir socorro Contra o que De algum modo Involuntariamente Disseram E ele com os olhos úmidos Quis que ela não fugisse E falou Repita O que você disse Lore Não sei mais Mas eu sei Eu vou saber sempre Você literalmente disse Um dia será o mundo Com sua impersonalidade Soberta Versus A minha extrema Individualidade De pessoa Mas seremos um só Sim Lore estava Suavemente espantada Então Isso era felicidade De início Se sentiu vazio Depois Seus olhos Ficaram úmidos Era felicidade Mas como sou mortal Como o amor Pelo mundo Me transcende O amor Pela vida mortal A assassinava Docemente Aos poucos E o que é Que eu faço Que faço Da felicidade Que faço Dessa paz Estranha E aguda Que já está Começando a me doer Como uma angústia Como um grande silêncio De espaços A quem dou Minha felicidade Que já está Começando a me rasgar Um pouco E me assusta Não Não quero ser feliz Prefiro a mediocridade A milhares De pessoas Não tem coragem De pelo menos Prolongar-se Um pouco mais Nessa coisa Nessa coisa desconhecida Que é sentir-se feliz E preferem A mediocridade Ela se despediu De Ulisses Quase correndo Ele era o perigo Nessa noite Lore ficou de vigília Era uma noite Muito bonita Parecia com o mundo O espaço escuro Estava todo estrelado O céu Em eterna Muda de Gíber E a terra embaixo Com suas montanhas E seus mares Lore estava triste Não era uma tristeza difícil Era mais como Uma tristeza de saudade Ela estava só Com a eternidade A sua frente E atrás dela O humano é só Ela quis retroceder Mas sentia Que era tarde demais Uma vez dado O primeiro passo Este era irreversível E empurrava Para mais Mais E mais O que quero Meu Deus É que ela queria tudo Como se passasse Do homem macaco Ao Pitecantropos Erectos E então Não havia como Retroceder A luta Pela sobrevivência Entre mistérios E o que o ser humano Mais aspira É tornar-se Um ser humano Já que não tinha sono Foi a cozinha Esquentar o café Pois açúcar Demais na xícara O café Ficou Horrível Isso levou A uma realidade Mais cotidiana Descansou Um pouco De ser Ouviu O barulho Das ombros Do mar De Ipanema Se quebrando Na praia Era uma noite Diferente Por enquanto Lore pensava E duvidava Os outros Dormiam Foi à janela Olhou a rua Com seus raros Postes De iluminação E o cheiro Mais forte Do mar Estava escuro Para a hora Tão escuro Pensou em pessoas Conhecidas Estavam dormindo Ou se divertindo Algumas estavam Bebendo uísque Seu café Então se transformou Em mais adocicado Ainda Em mais impossível Ainda E a escuridão Dos solitários Se tornou Tão maior Estava caindo Numa tristeza Sem dor Não era mal Fazia parte Com certeza No dia seguinte Provavelmente Teria alguma alegria Também sem grandes êxtases Só um pouco de alegria E isso também Não era mal Era assim Que ela tentava Compactuar Com a mediocridade De viver Mas era tarde Ela já Ansiava Por novos êxtases De alegria Ou de dor Tinha era Que ter tudo O que o mais humano Dos humanos Tinha Mesmo que fosse a dor Ela suportasse Sem medo Novamente De querer Morrer Suportaria Tudo Contanto Que lhe dessem Tudo Não Ninguém lhe daria Tinha que ser Ela própria Procurar Ter Inquieta Andava de um lado Pro outro Do apartamento Sem lugar Onde quisesse Se sentar Seu anjo Da guarda Abandonara Era ela mesma Que tinha que ser Sua própria guardia E tinha agora A responsabilidade De ser ela mesma Nesse mundo De escolhas Ela parecia Ter escolhido Foi de novo À janela Viu a paisagem Que lhe era familiar Durante o dia Mais estranho Durante a noite Aquela alta sombra Escura E movente Estremecente Era a árvore Que vivia Paiscada De sol Nas folhas Agora Estas Estremeciam Ao vento Que arrastava Topéis Rasgados Pelo meio Fio Fazendo-os Quase voar Ventava muito E Lore Temeu Que de manhã Chovesse E ela Não pudesse fazer O que pretendia Ir à praia Sabia no entanto Que mesmo que chovesse Ela iria Era de campos Terra sem mar E nunca chegar E nunca chegar A pegar o hábito De ir à praia Que ficava Tão próxima De seu apartamento Sem sentir Adormeceu Sentada Numa das poltronas E imediatamente Sonhou Que Ulisses Nessa mesma noite Estava com Alguma outra mulher O ciúme Acordou Em sobressalto Talvez isto Ela iria sofrer Sim Também o ciúme Também a cólera Também tudo Ainda era noite Devia ter dormido Por alguns minutos Apenas Não se sentia Porém cansada Estava alerta Então havia Alguma coisa Que se podia aprender O que? Aos poucos Saberia Certamente Nói queria aprender Não sabia Por onde começar E tinha também Pudor Como eles haviam Estado na piscina E lá Não somente Soubera ver Pela primeira vez A mutação Férica E ao mesmo tempo Opaca Do sol Como sentir o mundo Então eu iria Experimentar o mundo Sozinha Para ver como era Mas desta vez Não na piscina Onde encontraria gente Mas no mar Em hora em que Ninguém aparecia Adormeceu de novo E desta vez Profundamente Pois quando Com uma espécie De sobressalto Acordara Já era dia Olhou o relógio Eram Vendo Vendo Era um corpo A corpo Consigo mesmo Desta vez Escura Machucada Cega Como achar Enfim E aí estava ele O mar Aí estava o mar A mais ininteligível Das existências Não humanas E ali estava a mulher Com que se entregariam Duas compreensões Moria olhava o mar Era o que podia fazer Ele só lhe era Delimitado pela linha Do horizonte Isto é Pela sua incapacidade humana De ver A curvatura da terra Deviam ser Seis horas da manhã O cão livre Hesitava na praia O cão negro Por que é que um cão É tão livre? Porque ele é um mistério Livro que não se indaga A mulher hesita Porque vai entrar Seu corpo se consola De sua própria Exiguidade Em relação A vastidão do mar Porque é a exiguidade Do corpo Que o permite Tornar-se quente E delimitado E o que a tornava pobre E livre gente Com sua parte De liberdade De cão Nas areias Esse corpo Entrará No ilimitado frio Que sem raiva Rugem no silêncio Da madrugada A mulher Não estava sabendo Mas está cumprindo Uma coragem Com a praia vazia Nessa hora Ela não tem O exemplo De outros humanos Que transformam A entrada no mar Em simples jogos Levianos De viver Lore está sozinha O mar salgado É sozinho Porque é salgado E grande E isso é uma Realização da natureza A coragem de Lore É a de Não se conhecendo No entanto Prosseguir E agir Sem se conhecer Exige coragem Vai entrando A água salgadíssima Como um pescador Está alerta Sem pensar A mulher agora É uma compacta E uma leve E uma aguda E abre caminho Na gelidez Que líquida Se opõe a ela No entanto A deixa entrar Como no amor Em que a oposição Pode ser um pedido secreto O caminho lento Aumenta Sua coragem secreta De repente Ela se deixa Cobrir Pela primeira onda O sal O iodo Tudo aquilo Deixam-na Por uns instantes Cega Todos correndo Espanta de pé Fertilizada Agora que o corpo todo Está molhado E dos cabelos Escorre água Agora o frio Se transforma Em frígido Avançando Ela abre as águas Do mundo Pelo meio Já não precisa De coragem Agora já é Antiga no ritual Retomado Que abandonara Há milênios Abaixa a cabeça Dentro do brilho Do mar E retira Uma cabeleira Que sai escorrendo Toda sobre os olhos Salgados Que ardem Brinca com a mão Na água Pausada Os cabelos Ao sol Quase imediatamente Já estão Se endurecendo De sal Com a concha Das mãos E com a altivez Dos que nunca Darão explicação Nem a eles mesmos A concha Das mãos Cheias De água Bebe-a Em goles Grande Bons Para a saúde De um corpo E era isso Que estava De faltando O mar Por dentro Como o líquido Espeço De um homem Agora Agora ela está Toda igual A si mesma A garganta Alimentada Se constrange Pelo sal Os olhos Avermelham-se Pelo sal Que seca As ondas Lhe batem E voltam Lhe batem E voltam Pois ela é um Anteparo compacto Mergulha de novo De novo Bebe mais água Agora sem Sofeguidão Pois já conhece E já tem um Ritmo de vida No mar Ela é a mãe Que não teme Pois que sabe Que terá tudo De novo O sol se abre Mais e arrepia Ao secá-la Ela mergulha De novo Está cada vez Menos sófrega Menos aguda Agora sabe O que quer Quer ficar De pé parada No mar Assim fica Pois Como contra Os costados De um navio A água bate Volta Bate Volta A mulher Não recebe Transmissões Nem transmite Não precisa De comunicação Depois caminha Dentro da água De volta A praia E as ondas Empurram-na Suavemente Ajudando A sair Não está Caminhando Sobre as águas Nunca faria Isso Depois que Há milênios Já haviam andado Sobre as águas Mas ninguém Lhe tira isso Caminhar Dentro das águas Às vezes O mar Lhe opõe Resistência À sua saída Puxando-a Com força Para trás Mas então A proa Da mulher Avança Um pouco Mais dura E áspera E agora Pisa na areia Sabe Que está Brilhando De água E sal E sol Mesmo Que o esqueça Nunca poderá Perder Tudo isso De algum modo Obscuro Seus cabelos Escorridos São de náufra Porque sabe Sabe Que fez um perigo Um perigo Tão antigo Quanto o ser humano Nore passara Da religião De sua infância Para uma não religião E agora passara Para algo mais amplo Chegara ao ponto De acreditar Num Deus Tão vasto Que ele era O mundo Com suas galáxias Isso ela vira No dia anterior Ao entrar No mar Deserto Sozinha E por causa Da vastidão Impessoal Era um Deus Para o qual Não se podia implorar Podia-se Era agregar-se A ele E ser grande Também Em compensação Já que não podia Na dor Deixar implorar Aprendeira De um dia Para o outro A implorar Misericórdia E força De si mesma Pois ela não era Tão vasta Nem impessoal Nem inalcançável E obtinha a misericórdia O bastante Pelo menos Para retomar O fôlego Sua dor De vida Agora tomara A forma De não poder Mais esperar Sem angústia O telefonema De Ulisses Ela própria Só lhe telefonar Algumas vezes Dessa vez Estava mais ansiosa Ainda Para encontrá-lo Queria que de algum modo Ele soubesse De seu banho De mar De madrugada Mas o telefone Estava mudo E Lore tinha medo De, por falta De comunicação Perder os passos Que avançaram Era o dia Em que haveria O coquetel Da diretoria Dos cursos primários Do Museu de Arte Moderna Antes de recomeçarem As aulas Não iria Esperaria Pelo telefonema Possível De Ulisses Mas as horas Se passavam E ela intuiu Que ele não Lhe telefonaria Lembrou-se De que fora Num coquetel Encontraram Um homem Que viera A ser o seu Amante Por alguns meses E pensou Que talvez Devesse ir A esse coquetel E arranjar Outro homem Para libertar-se Da ideia De Ulisses Sentia Que a vida Lhe fugia De novo Por entre os dedos Na sua humildade Esquecia Que ela mesma Era fonte De vida E de criação Então saia pouco Não aceitava Convites Não era mulher De perceber Sempre quando O homem Estava interessado Nela A menos que Ele o dissesse Então se surpreia E aceitava Telefonou antes Para sua amiga Cartomani Que a pôs Em brilhos Como então Ela uma mulher Feita Era tão humilde Como é que Não percebi Que vários homens A queriam Como não percebia Que devia Dentro de sua Própria dignidade Ter um caso De amor Naquela festa De Maria Disse A cartomante Eu te vi Entrar na sala Onde todos Os que ali estavam Eram teus conhecidos E nenhum dos presentes Por um acaso Chegava até os pés Em matéria De talento didático Em matéria De compreensão Intuitiva E mesmo De graça Feminina No entanto Você entrou Tímida Como ausente Como uma Corsa De cabeça baixa Mas é que Tentou Lória Defender-se É que Eu me sinto Tão 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 Nada Não é o que As cartas Dizem Você precisa Andar de cabeça Levantada Você tem que Sofrer Porque você É diferente Dos outros Cosmicamente Diferente É assim Que dizem As tuas cartas Então aceito Que você Não pode ter A vida Bordeza Dos outros E vá Hoje ao coquetel E entre na sala Com a tua cabeça Bem levantada Mas há tanto tempo Que eu não vou mais Que eu perdi a prática E entrar sozinha Numa sala Cheia de gente Não seria melhor Eu combinar A ida Com uma amiga Não Você não precisa De companhia Para ir Você mesma É bastante O que sua amiga Lhe dissera Pensou Ao desligar O telefone Combinava Com a atitude Nova Que desejava ter Desde que Entrara no mar Não Não Desde que Estivera na piscina Com Ulisses Então corajosamente Não combinou A ida A reunião Com nenhum Professor Ou professora A escarceria Toda só Vestia um vestido Mais ou menos Novo Pronta Que queria estar Para encontrar Algum homem Mas a coragem Não vinha Então sem entender O que fazia Só o entendeu Depois Tentou demais Os olhos E demais A boca Até que seu rosto Branco de pó Parecia uma máscara Ela estava pondo Sobre si mesmo Alguém outro Esse alguém Era fantasticamente Desenhebido Era vaiboso Tinha orgulho De si mesmo Esse alguém Era exatamente O que ela Não era Na hora De sair De casa Fraquejou Não estaria Exigindo demais De si mesmo Não seria Uma bravata E sozinha Toda pronta Com uma máscara E pintura No rosto Persona Como não te usar E ser Sem coragem Sentou-se Na poltrona E sua sala Tão conhecida E seu coração Pedia para ela Não ir Parecia prever Que ia se machucar Muito E ela não era Masoquista Enfim Apagou o cigarro Da coragem Levantou-se E foi Pareceu-lhe Que as torturas De uma pessoa Tímida Jamais tinham sido Completamente Descritas No táxi Que rolava Ela morria Um pouco E de repente Eila diante De um salão Descomunal De grande Com muitas Pessoas Talvez Mas pareciam poucas Dentro do espaço Enorme Onde como um ritual Se processava O coquetel Quanto tempo Suportou De cabeça Falsamente Artida A máscara Incomodava Ela sabia Ainda por cima Que era Mais Mais Bonita Sem pintura Mas sem pintura Seria a nudez Da alma E ela ainda Não podia Se arriscar Nem Nem se dar A esse luxo Falava sorrindo Com Falava sorrindo Com o outro Mas como em todos Os coquetéis Nesse era impossível A conversa E quando ela percebia Estava de novo Sozinha Viu dois homens Que tinham sido Seus amantes Falaram-se Palavras vãs E viu com dor Que não os desejava mais Preferiria Sofrer De amor Do que sentir-se Indiferente Mas não Estava indiferente Estava muito Emocionada Há tanto tempo Ela não via a gente Não sabia o que fazer Queria ir embora Como quem soluça Mas manteve A bravata E ficou mais tempo Até que sentiu Que não suportava Mais manter a cabeça De pé Apesar Dos dois Whiskeys Que tomaram Mas como Atravessar A enorme extensão Até a porta Sozinha Sozinha Como uma Fugiria Viu que chegara A um impasse De si mesmo Então Em meias palavras Confessou seu drama A uma das professoras Disse-lhe que não queria Sair sozinha E a moça Entendendo Levou-a até a porta E no escuro Daquela noite Que já Renunciava o outono Lore Era uma mulher Infeliz Sim Era diferente Mas sim Era tímida Sim Era super sensível Sim Vira dois homens Que tinham sido Seus amantes E agora eram apenas Semi-amigos O escuro da noite Outonal Onde frescamente O vento Soprava Balançando com delicadeza Os ramos pesados Das árvores O perfume da noite Sempre soubera sentir O cheiro da natureza Atravessou Com algum prazer O único Da festa O viaduto De Como é o nome Achou finalmente Um táxi Onde se sentou Quase em lágrimas De alívio Lembrando-se De que em Paris De acontecer Ao mesmo Porém ainda pior Pois agora Estava mais Enraizada Na terra O modo como O chofeiro Olhou-a Fê-la adivinhar Ela estava Tão pintada Que ele provavelmente Tomara Como uma prostituta Persona Lore Tinha uma pouca memória Não sabia por isso Entrarem no palco Sem rosto próprio Quem sabe Ela achava que a máscara Era um dar-se Tão importante Quanto dar-se Pela dor do rosto Inclusive os adolescentes Que eram de rosto puro À medida que iam vivendo Fabricavam as próprias máscaras E com muita dor Porque saber Que de então Em diante Se vai passar A representar O papel Que era de uma surpresa Amedrontadora Era a liberdade Horrível de não ser E a hora da escolha Também Lore Usava a máscara De palhaço Da pintura excessiva Aquela mesma Que nos partos Da adolescência Se escolhia Para não se ficar Desnudo Para o resto da luta Não Não é que se fizesse mal Em deixar o próprio rosto Exposto À sensibilidade Mas é que esse rosto Que estivesse nu Poderia Ao ferir-se Fechar-se sozinha Em súbita máscara Involuntária E terrível Era pois menos perigoso Escolher Antes que isso Fatalmente acontecesse Escolher sozinha Ser uma persona Escolher a própria máscara Era o primeiro gesto Voluntário humano E solitário Mas quando Enfim Se afivelava A máscara daquilo Que se escolhera Para representar-se E representar o mundo O corpo ganhava Uma nova firmeza A cabeça podia Às vezes Se manter A altiva Como a de quem Superou um obstáculo A pessoa Era Se bem que podia Acontecer Uma coisa humilhante Como agora No táxi Acontecia Com Lória É que depois De anos De relativo Sucesso Com a máscara De repente A menos que Se de repente Por causa De um olhar Passageiro Ou de uma palavra Ouvida Do chofer De repente A máscara De guerra Da vida Crestava-se Toda Como uma lama Seca E os pedaços Irregulares Caíam no chão Com o ruído Oco E eis Rosto Agora nu Maduro Sensível Quando já não Era mais para ser E o rosto De máscara Crestado Chorava em silêncio Para não morrer Entrou em casa Como uma foragida Do morro Era inútil Esconder A verdade É que não sabia Viver Em casa Estava bom Ela se olhou Ao espelho Enquanto lavava as mãos E viu a persona Afivelada No seu rosto Parecia um macaco Enfeitado Seus olhos Sob a grossa pintura Estavam miúdos E neutros Como se no homem Ainda não se tivesse Manifestado A inteligência Então Louvou E com alívio Estava de novo De alma nua Tomou então Uma pílula Para dormir E esquecer O fracasso Da sua bravada Antes que chegasse O sono Ficou alerta E se prometeu Que nunca mais Se arriscaria Sem proteção A pílula De fazer dormir Começara a paz iguala E a noite Incomensurável Dos sonhos Começou Vasta E em levitação Quando duas semanas Depois Ulisses Enfim Telefonou Ela nunca conversava Pelo telefone Só marcava Suscitamente Encontro E sem perguntar Se ela queria ir Quando ele Enfim Telefonou Para marcar Encontro Com o inesperado Alívio Da dor Ao desligar Ela caiu Num choro breve Mais um espasmo De felicidade Que um choro Depois serenou E vestiu-se Aproveitaria O extemporâneo Calor Daquele dia Que estragaria A maquiagem Para ir sem pintura Sem máscara Sentia-se mais segura Por ter entrado No mar sozinha E pretendia ver Se teria coragem De contar A Ulisses A vitória Foi dessa vez Que se encaminhando Para o mar Sem que ele Já tivesse visto Foi depois De seus dias De desencadeamento De dor Que ao vê-lo Sentado junto Ao copo De uísque Inesperadamente A visão dele Bem longe ainda Provocou-lhe Uma feliz E terrível Grandeza humana Grandeza dele E dela Parou um instante Estupefato Parecia assustada Por estar avançando Dentro de si Talvez Depressa demais E com todos os riscos Em que direção? Nesse instante Ele a percebeu E com seu Cavaleirismo Não afetado Levantara-se Esperando-a de pé Lore teve então Que prosseguir Diante do olhar dele O que ainda Era difícil Porque não se repisera De todo Ou da entrada No mar Ou da visão De Ulisses Na piscina Ela confundiu As duas sensações Numa só Vitória química E enquanto se aproximava Em direção dele Devagar Pausada Como sempre Viu que aquilo Que ela vira Em Ulisses E lhe dera a impressão De ser Fulgurada Em plena piscina Ainda continuava Já que agora Ameno A ponto de permitir E pensar Que Ulisses Apesar de não poder Ser chamado De equilibrado Por causa da liberdade Que nele tomava O ar De originalidade Audaciosa Ulisses Era um homem Despojado Inclusive Isento Do pecado Do romantismo Quando afinal Chegou a sua mesa Nunca se apertavam As mãos Lore já se havia Sem muita consciência Se tornado Orgulhosa De Ulisses Como se ele fosse dela E isso era novo De algum modo Ele era Porque Do momento Em que Lore Pudesse Talvez Se transformar Ele seria dela Imaginava Apesar Das dúvidas O que temia Era exatamente Uma das qualidades De Ulisses A da franqueza Temia Que se ela Conseguisse avançar A ponto de ficar Mais pronta E viesse Aceitar A aproximar-se dele Ele com franqueza Pudesse Simplesmente dizer Que já era tarde Porque até as frutas Tem estação Sentaram-se E o pudor Prévio Já tomara A ideia De que Contaria Sua entrada Grave no mar Pois Fora mais Um ritual Do que O que Eu disse Ela Mais silêncio Emocionara-se Demais Para poder falar Sim Encorajou-a Ulisses Inclinando-se Para a frente Porque sentira Que ela diria Alguma coisa Importante Então Como lançando-se Sem pensar No abismo Lore disse Um dia Eu fui de madrugada Ao mar Sozinho Não tinha ninguém Na praia E eu entrei Na água Só tinha um cachorro Preto Mais longe De mim Ele olhou Com atenção A princípio Como se não Entendesse Que significado Involgar Poderia haver Naquela declaração Emocionada Renal Como se tivesse Compreendido Perguntou Devagar Gostou Gostei Respondeu Com humildade E de vergonha Seus olhos Se encheram De lágrimas Que não caíam Só faziam Com que parecessem Duas poças Plenas Não Corrigiu-se Depois Procurando O terro exato Não é que Eu tenha gostado É outra coisa Melhor Ou pior Que gostar Foi tão diferente Que eu não posso Comparar Ele examinou Ao instante Sei Disse depois E acrescentou Simples Eu te amo Ela olhou Com olhos Obscurecidos Mas seus lábios Estrameceram Ficaram em silêncio Por um momento Teus olhos Disse ele Mudando Inteiramente de tom São confusos Mas tua boca Tem a paixão Que existe em você E de que você Tem medo Teu rosto Lore Tem um mistério Desfinge Decifra-me Ou te demora Ela se surpreendeu De que também Ele tivesse notado O que ela via De si mesma No espelho Meu mistério É simples Eu não sei Como estar viva É que você só sabe Ou só sabia Estar viva Através da dor E não sabe Como estar viva Através do prazer Quase que já Era isso Que eu queria Te dizer Houve uma pausa Longa entre os dois Quem parecia Emocionado Agora era Ulisses Chamou o garçom Pediu mais uma dose Depois que o garçom Se afastou Ele disse Num tom de voz Como se tivesse Mudado de assunto E no entanto O assunto Era o mesmo Pois eu tive Que pagar Minha dívida De alegria Ao mundo Que tantas vezes Me foi hostil Viver Disse ela Naquele diálogo Incongruente Em que pareciam Se entender Viver É tão fora do comum Eu só vivo Porque eu nasci Eu sei Que qualquer pessoa Diria o mesmo Mas o fato É que eu sou Eu quem Está dizendo Você ainda Não se habilitou A viver Perguntou Ulisses Com intensa curiosidade Não Então é perfeito Você é a verdadeira Mulher para mim Porque na minha Aprendizagem Falta alguém Que me diga O que O óbvio Com um ar Tão extraordinário O óbvio Lore É a verdade Mais difícil De se enxergar E para não tornar Grave a conversa Acrescentou Sobendo Já Sherlock Holmes Sabia disso Mas é triste Só enxergar o óbvio Como eu E achá-lo estranho É tão estranho De repente É como se eu Abrisse minha mão Fechada E dentro Descobrisse Uma pedra Um diamante irregular Em estado bruto Ah Deus Eu já nem sei mais O que eu estou dizendo Ficaram em silêncio Nunca falei tanto Disse Lore Comigo você Falar a sua alma toda Mesmo em silêncio Eu falarei um dia Minha alma toda E nós Não nos esgotaremos Porque a alma é infinita E além disso Temos dois corpos Que nos será um prazer Alegre Mudo Profundo Lore Para a surpresa Encantada de Ulisses Enrubeceu Ele examinou A profundamente E disse Lore Você está vermelha No entanto Já teve cinco amantes Ela baixou a cabeça Não em culpa Mas numa infantilidade De criança Que esconde o rosto Foi o que Ulisses Pensou E seu coração Bateu de alegria Porque ele estava Infinitamente Mais adiantado Na aprendizagem Ele reconhecia em si A alegria E a vitória De novo Ficaram em silêncio Como se sentisse Que haviam falado Mais do que ela No presente Poderia suportar Ulisses tomou Dessa vez Um tom mais leve Casual Há quanto tempo Você se formou Quero dizer Para ser professora Cinco anos Tudo com você É cinco Perguntou Sorrindo Aposto que você Era a primeira Da turma Ela se surpreendeu Como é que você sabe É que suas colegas Também estavam Ocupadas em viver E você Para não sofrer Deve ter se dedicado Encarneçadamente Ao estudo Aposto também Que você é uma das melhores Professoras da escola Pelo mesmo motivo Perguntou Sombria É Não quero dizer Que os motivos De ser Dos melhores Sejam sempre os mesmos Eu por exemplo Suponho ser Dos melhores Professores da faculdade Primeiro porque A matéria Sempre me apaixonou E eu esperava dela Que me respondesse A perguntas Que me fizesse pensar Tenho um prazer Enorme De pensar Flore Depois Por sorte Five ótimos professores Além de simultaneamente Ser um autodidata Quase todo o meu dinheiro Então era aplicado Na compra de livros caríssimos Outra sorte Que tenho com o professor Ser amado pelos alunos Mas eu também vivia E continuo Vivendo agora Enquanto você é boa professora Mas nem se permite Talvez Rir com os alunos Depois você aprenderá Glória Então experimentará Em cheio A grande alegria Que é de se comunicar De Transmitir Glória Mantém-se calada Que séria Glória Leia esse poema E entenda Tirou do bolso Um papel amarrotado Faço poesia Não porque seja poeta Mas Para exercitar Minha alma É o exercício Mais profundo Do ano Em geral Em geral Saia incongruente E é raro Que tenha um tema Mais uma pesquisa De moda de pensar Esse talvez tenha saído Com um sentido Mais fácil De aprender Ela leu o poema Não entendeu nada Entregou-lhe a folha De papel de volta Em silêncio Se um dia eu voltar A escrever ensaios Vou querer o que É o máximo E o máximo Deverá ser dito Com a matemática Perfeição da música Transposta Para o profundo Arrebatamento De um pensamento Sentimento Não exatamente Transposta Pois o processo É o mesmo Só que em música E nas palavras São usados Em instrumentos Diferentes Deve Tem que haver O modo De se chegar a isso Meus poemas São não poéticos Mas meus ensaios São longos Poemas em prosa Onde exercito Ao máximo A minha capacidade De pensar E de um intuir Nós Os que escrevemos Temos na palavra Humana Escreta Ou falada Grande mistério Que não queira Desvendar Com o meu raciocínio Que é frio Tenho que não Indagar Do mistério Para não trair O milagre Quem escreve Ou pinta Ou ensina Ou dança Ou faz cálculos Em termos De matemática Faz milagre Todos os dias É uma grande aventura Exige muita coragem De voção E muita humildade Meu forte Não é humildade Em viver Mas ao escrever Sou fatalmente humilde Embora com o início Pois no dia Em que eu perder Dentro de mim A minha própria importância Tudo estará perdido Melhor seria empate Está mais perto Da salvação Quem pensa Que é o centro Do mundo O que é Um pensamento Tulo É claro O que não se pode É deixar De amar a si próprio Com algum Despudor Para manter Minha força Que é tão grande Helpless Como a de qualquer homem Que tenha respeito Pela força humana Para mantê-la Não tenha o menor pudor Ao contrário de você Ficaram em silêncio Em vez de Guaraná Posso tomar um uísque? Perguntou ela Claro Disse ao mesmo tempo Em que fazia sinal Para o garçom Você está tentando Com o uísque Intensificar esse momento? Sim Respondeu Surpreendida Com a explicação dele Ela não sabia beber Bebia muito depressa Como se fosse Um refresco Em breve Um pouco encabulada Bebia outra dose O uísque sorriu Enquanto chamava o garçom Beba mais devagar Senão vai depressa E subir a cabeça E mesmo porque beber Não é embebedar É outra coisa Mas meu lado De relíquia De ancestrais Faz com que eu fique Contente De ver uma mulher Que não bebe O garçom aproximou-se Serviu-a Pondo mais gelo E seus ancestrais Lore Não sei o que você Quer dizer Mas se é sobre A minha família Tenho só pai E quatro irmãos Não me dou com eles Tentaram me marcar Mas sempre foram Gente de segundo plano Na minha vida E ainda mais Em segundo plano Ficaram Quando perderam Grande parte Da fortuna E quase que a maioria Dos criados Aproveitei da confusão E vim pro Rio Foi uma experiência Engraçada E boa A de passar Das grandes salas De família Em campos Para um minúsculo apartamento Que todo ele Caberia dentro De uma das salas menores Tive a impressão Tive a impressão De ter voltado As minhas Verdadeiras proporções E a liberdade É claro E quem era De primeiro plano Na sua vida Ninguém Apaixonavam-se Por você Sim É o que eu imaginava Eu Por motivos Ignorados Desde rapazola Tinha um dom O de acordar Alguma coisa Nas mulheres Com você Esse dom De atrair os homens Não lhe causa Nenhuma impressão Ela apertou Deliberadamente Os lábios Como imitando Não ia falar Não precisa responder Sorriu ele Assim como Seu dom De atração Age em um Você sabe Diz com simplicidade Nós dois Somos atraentes Como homem e mulher Lore já Esquentada Pelo uísque Sorriu A tanta franqueza Você sorriu Você sabe O que lhe aconteceu Você sorriu Sem pudor Ah Lore Quando você Aprender Vai ver O tempo Que perdeu A tragédia Viver Existe sim E nós A sentimos Mas isso Não impede Que tenhamos Uma profunda Aproximação Da alegria Com essa Mesma vida Não posso Quase gritou Lore Não posso Estou perdida E se me aproximar Do que você fala Ficarei confusa Para sempre Ele não respondeu Como se ela Não tivesse falado Ficaram em silêncio Até que ela própria Sentiu Que se recompusera Não estou aqui Porque quero Lhe dar Se não fosse Se não fosse Por outros motivos Porque também Não estou aprendendo Com dificuldade Mas já existem Demais Os que estão Cansados Minha alegria É áspera E eficaz E não se comprasa Em si mesmo É revolucionária Todas as pessoas Poderiam ter Essas alegrias Mas estão Ocupadas demais Em ser Corteirinhos De Deus Apesar de ser Outono Era um dos dias Mais quentes Do ano Lore suava A ponto das costas Do vestido Estarem olhadas A testa se perlava De cotas De suor Que terminavam Escorrendo Pelo rosto Parecia estar Lutando corpo a corpo Com aquele homem Assim como lutava Consigo mesma E que era simbólico Ela suar E ele não Enxugou o rosto Com um lenço Enquanto sentia Que Ulisses A examinar E ela percebeu Que ele estava Tendo prazer Em olhá-la Ele disse Você é de algum modo Bonita Gosto do teu rosto Suado Sem pintura Embora também goste Do modo exagerado Como você se pinta Mas é que pintada Você prova Não sei De que modo Que não é virgem Não Não se engane Não pense que eu desejaria Que você fosse virgem Aliás De certo modo Você é Quantos homens Você já teve mesmo? Cinco Respondeu Sabendo perfeitamente Que ele se lembrava Você sabe Não é Que enquanto Sou apenas Seu amigo Tenho dormido Com mulheres Com uma Fiquei meio ano Imagina Respondeu Seu ciúme Nunca tiveram Ciúme dos seus homens Mas sabia Da possibilidade Violenta De ciúme De Ulisses Se ambos fossem amantes Se você chegasse A ser minha Do modo como eu quero Gostaria de ter um filho seu Assim mesmo Com você Sem pintura no rosto E coberta de suor Ela se assustou um pouco Com o inesperado Ele sorriu Não tenha medo Em primeiro lugar Do modo como eu queria Que você Fosse minha Só acontecerá Quando você também quiser Desse mesmo modo E ainda demorará Porque Você não descobriu O que precisa descobrir E além do mais Se vier a ser minha Desse modo Possivelmente Quererá um filho nosso Porque além de nós Nos construirmos Provavelmente Vamos querer Construir outro ser Lore Apesar De minha aparente Segurança Também estou trabalhando Para ficar pronto Para você Inclusive De hoje em diante Até você ser minha Não terei mais Nenhuma mulher Na cama Não Exclamou ela Isso não me dá Nenhuma responsabilidade Boba Ruiu ele Isso é problema Escrivamente meu Certamente Você tem também Uma ideia errada Dos homens Eles podem ser Carso Sim, Lore Quando quer Olhar dela Tornar-se sonhador Abstrático Um pouco vazio Ela pensava Se Ulisses Estava pretendendo Que ela tomasse Consciência De alguma coisa Para tornar-se Uma espécie De iniciada Na vida Teria que ser Devagar Se fosse de súbito Alguma coisa Nela Poderia ser Fulminada Mas ela sabia Que Ulisses Também sabia Isso Já lhe conhecia A paciência Quem estava Perdendo a paciência E começando A sentir Uma pressa De avidez Era ela mesma Você tinha Ia ao posto Seis? Perguntou Lore Às vezes Às vezes Às vezes a essa hora Os pescadores Estão colhendo peixes Ele percustou a Um novo Estã Que ela não Entendeu De repente Com um suspiro E um sorriso Lindo Ai Não estou certo De que você não Sabe É uma pena Que seu apelido Seja Lore Porque Seu nome Loreley É mais bonito Sabe quem era Loreley? Era alguém? Loreley É o nome De um personagem Lendário Do folclore Alemão Cantado Num belíssimo Poema Por Rai A lenda Diz que Loreley Seduzia os pescadores Com seu cântico E eles Terminavam morrendo No fundo do mar Já não me lembro Mais de detalhes Não Não me Olhe com esses olhos Culpados Em primeiro lugar Quem seduz Você sou eu Seis? Sei Que você Se enfeita Para mim Mas isso Já é porque Eu seduz Você E não sou Um pescador Sou um homem Que um dia Você vai perceber Que ele sabe Menos do que parece Apesar De ter pedido Muito Estudado Muito Agora que você Está de novo Com os olhos Normais Podemos ir Ver os pescadores Se bem que eu Tivesse planejado Nesse calor Jantar com você Na floresta Da Tijuca Mas as duas Coisas seriam Demais Para a tua Capacidade Loreley Você está se Acordando Pela curiosidade Aquela que empurra Pelos caminhos Da vida real Mas não tenha medo Da desarticulação Que virá Essa desarticulação É necessária Para que se veja Aquilo que Se fosse articulado E harmonioso Não seria visto Seria tomado Como óbvio Na desarticulação Haverá um choque Entre você E a realidade É preferível Estar preparada Para isso Lore A verdade É que eu estou Contando a você Parte do caminho Do meu caminho Já percorrido Nos piores momentos Lembre-se Quem é capaz De sofrer intensamente Também pode ser capaz De intensa alegria Se você quer ver os peixes Loreley Vamos Pagou a conta Levantaram-se E começaram a andar Pois não estavam Muito longe Do posto 6 Andavam devagar Sob a brisa Que agora Soprava do mar E conversavam Eventualmente Como velhos conhecidos Não sei mais Se no restaurante Da floresta da penuca Tem galinha Olho par Bem par Por causa Do sangue espesso Que eles lá Sabem preparar Quando penso no gosto Voraz com que comemos O sangue alheio Dome conta De nossa Turculência Disse Ulisses Eu também gosto Disse Lore A meia voz Logo eu Que seria incapaz De matar uma galinha Tanto gosto Delas vivas Mexendo o pescoço Feio Procurando minhoca Não era melhor Quando formos lá Comer outra coisa Perguntou Meio a mesma Claro que devemos Comê-la É preciso não esquecer De respeitar A violência Que temos As pequenas violências Nos salvam Das grandes Quem sabe Se não comêssemos Os bichos Comeríamos gente Com o seu sangue Nossa vida Nossa vida é truculenta Lore Nasce-se com sangue E com sangue Corta-se para sempre A possibilidade De união perfeita Cordão umbilical E muitos Muitos são os que morrem E se tentear De acordo com a A moda Você é antiga E é raro encontrar Uma mulher Que não rompeu Com a linhagem De mulheres Através do tempo Você é uma Sacerdotisa Loreley Perguntou sorrindo O que valia Pensou ela É que ele dizia Coisas perturbadoras Mas imediatamente Quebrava a gravidade Que a emocionaria Como um sorriso Ou uma palavra irônica Chegaram ao posto seis E ainda estava Entre claro e escuro Para a descoberta Do que Ulisses queria E que talvez Se chamasse De descoberta De viver Lore preferia A luz fresca E química Que prescindia O dia Ou a quase penumbra Luminosa Que precede a noite Sim, os peixes Já estavam lá Amontoados Prateados De escamas Faiscantes Mas de corpo Encurvado pela morte Os pescadores Continuavam a esvaziar Na areia Novas redes Onde os peixes Ainda se mexiam Quase mortos E deles vinha O forte cheiro sensual Que o peixe cru tem Lore aspirou Profundamente O cheiro Quase romu Quase ótimo Só a própria pessoa Podia exprimir A si própria O inexprimível Cheiro do peixe Cru Não em palavras O único modo De exprimir Era sentir De novo E pensou ela E sentir A grande ânsia De viver Mais profundamente Que esse cheiro Provocava nela Quem sabe De vagou Ela vinha De uma linha De loreleis Para as quais O mar E os pescadores Era o cântico Da vida E da morte Só outra pessoa Que tivesse experimentado Saberia O que ela sentia Pois de quase Tudo que importa Não se sabe falar Lore Quereria dizer A Ulisses Como o cheiro De maresia Lembrava também O cheiro De um homem Sabio Mas jamais Teria coragem Esperou de novo A morte Viva Violentamente Perfumada Dos peixes Nazonados Mas a sensação Foi mais forte Do que pôde suportar E ao mesmo tempo Que sentia Uma extraordinariamente Boa sensação De desmaiar De amor Sentiu Já por defesa O esvaziamento De si próprio Vamos embora Disse Quase áspero Eu avisei E disse Ulisses Com alguma severidade Que você Devia contar As desarticulações Você está querendo Queimar as etapas Pular por cima Dos estágios Necessários E ir vorazmente Ao que quer que seja Quer que a leve Para casa Ou você trouxe Dinheiro para o táxi Trouxe Então vai para casa Lore Adeus Seguiu-se E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Em que impedia Que os lábios Ficassem arrogeados Do frio Que vinha também Do chão De cimento Batido Naquele inverno Mais frio Dos outros Lore Entrava Ela própria Em agasalho Com as crianças As vozes Na sala De aula Eram múltiplas Ela ensinava Certa De que Os meninos E meninas Iam guardar O que ela ensinava Para mais tarde Quando pudessem entender Assim falou-lhes Que aritmética Vinha de aritmos Que é ritmo Que número Vinha de nomos Que era lei E norma Norma Do fluxo universal Da criança Era cedo demais Para lhes dizer isso Mas gozava Do prazer De falar-lhes Queria que Que ele soubesse Através das aulas Em português Que o sabor De uma fruta Está no contato Da fruta Com o paladar E não Na fruta mesmo Não havia Aprendizagem De coisa nova Era só A redescoberta E chovia muito Esse inverno Então Usou a outra Amizade do pai E procurou Com que prazer Andava pelas lojas Procurando Até achar E procurou E comprou Para todos Os alunos E alunas De sua classe Guarda-chuvas Vermelhos E meias De lãs Vermelha Era assim Que ela Afoliava o mundo Ulisses A procurava Pouco Sem ser Para lhe dar Explicação De seu comportamento Disse ao telefone Que esse ano Estava com uma turma Excepcional Para ensinar Que lhe pedia Resposta A tudo E que O obrigava Com duro prazer A pensar mais E a estudar mais Mas num sábado De manhã Enquanto ela Estava na cama Sem coragem De enfrentar A temperatura Fora dos cobertores Tocou o telefone Ruiiii Ela deu um salto Para fora da cama Mas femininamente Deixou como sempre O telefone Tocar algumas vezes Mais Para não demonstrar Suavidez Caso fosse Ulisses Eram Ulisses E ele perguntava Se ela não queria Almoçar Na floresta Da Tijuca Ela se controlou Para não gritar Que sim Disse disfarçando Hoje Passo de carro Aí a uma da tarde Ela nem precisava Pensar No que ia vestir Tanto já sabia Iria com A saia e xadrez De lã E o suéter Vermelho Que também Para se comprar Quando comprar O das crianças De seu próprio Guarda-chuva Vermelho Não ia precisar Já que Ulisses Apanharia a porta De casa E que era uma pena Seu guarda-chuva Vermelho Quando aberto Parecia um pássaro Escarlate De asas transparentes Abertas Então resolveu Que sairia de casa Quinze minutos Antes de uma Para esperá-lo De guarda-chuva Vermelho aberto E assim Encontrou-a ele E odiou-a Com admiração Ela estava Extravagante E bela Em silêncio Rodaram pelas ruas Até atingirem A floresta Cujas árvores Estavam mais vegetais Que nunca Enormes Encipoadas Cobertas De parasitas E quando a densidade Orgânica Das plantas E capim altos E árvores Mais pareceu Se fechar Chegaram A uma clareira Onde estava O restaurante Iluminado Por causa Da escuridão Do dia Eles ainda Não se haviam falado Ele levou-a para um salão Onde havia uma lareira Acesa Enquanto ia encomendar O almoço Na sala Do restaurante Em breve voltava Ele mesmo Com dois copos De rinho vermelho Na mão Olha Disse ele Lá no beiral Da janela Uma andorinha Que se desgarrou Do banco Era de um negro Luz e rio Com reflexos Para ver E o peito Embaixo das asas Branco Estava pousada No beiral De tijolas Da janela As andorinhas Disse ele Emigram E depois voltam Como as garotas Dificilmente É vista só Está aí Se desgarrou Do banco Mas a cerca Sabe onde Reencontrava E mal falara Entrou no salão Um pássaro Com um Endoelecido Por ter Inadvertidamente Entrado pela janela Espantando a andorinha Espantando-se Na prisão Quente da sala Onde voava Sem saber Onde parar É um sabiá Que saiu Do seu ninho Disse ele Para procurar comida Ela viu Que o sabiá Tinha uma parte Escura Nas asas E o peito Amarelo Mas ele não cantava Talvez fosse uma fêmea Bebendo vinho Devagar Eles esperavam Que o garçom Viesse avisar Que o almoço Estava pronto Eles dois Eram os únicos Hóspedes Ninguém parecia Ter querido Se arriscar Com o frio E a chuva fina Que caía Sem parar Olhando o fogo Da lareira Ela lhe disse Não é estranho Eu nunca ter perguntado A você Onde você mora Está perguntando Então agora Moro na rua O condilagem A glória Uma casinha pequena E muito antiga E afinada Do templo Do Tatarabu Chama-se Vila Mariana Tem um portão De graça de ferro Encarrujado Enrange Quando se abre E depois Vem a escadaria Porque na zona da glória As ruas Tendem a subir Até que vão parar Em Santa Tereza Sabe onde é? Não É perto do relógio Da glória Quando eu estou em casa Ouço de 15 em 15 minutos Uma espécie de Bagalar Translúcido Do relógio Que canta devagar Marcando o tom É muito bom Aquele dia Precisava Com tanta fome De alma Chovia Chovia O fogo aceso Piscava Ele O homem Se ocupava Atessando o fogo Ela Nem se lembrava De fazer o mesmo Não era o seu papel Pois tinha o seu homem Para isso Não sendo Donzela Que o homem Então cumprisse A sua missão O mais que fazia Foi uma ou duas vezes Instigava Olha aquela acha Ela ainda não pegou E ele Antes dela acabar a frase Por si próprio Já notara A acha apagada O homem seu Que ele era E já estava Atessando-a com o ferro Não a comando seu Que era mulher De um homem E que pertenia O seu estado Se lhe desse uma ordem Com a mão direita Ele segurava o ferro Que fazia as flamas crescerem A mão esquerda A livre Estava ao alcance dela Glória sabia Que podia tomá-la Que ele não se recusaria Mas não a tomava Pois queria Que as coisas Acontecessem E não que ela As provocasse Ela conhecia O mundo Dos que estão Tão sofridamente A carta de prazeres E que não sabiam Esperar Que eles viessem Sozinhos E era tão trágico Bastava olhar Numa boate A meia luz Dos outros Era a busca Do prazer Que não vinha sozinha E de si mesmo Ela só fora Com alguns Dos seus homens Do passado Umas duas Ou três vezes E depois Não quiseram mais voltar Porque nela A busca do prazer Nas vezes Que tentaram E tinha sido Água ruim Colava a boca E sentia a bica Encarrujada De onde Escorriam Dois ou três Pingos de água Mortada Era água seca Não Havia Ela pensado Antes do sofrimento Legítimo Que o prazer Forçado Queria a mão Esquerda De Ulisses Sabia que queria Mas Adapha Pois estava usufruindo Exatamente Do que precisava Poder Ter essa mão Se estendesse A sua Ah E dizer Que isso ia acabar E por si mesmo Não podia durar Não Ela não se referia Ao fogo Referia-se Ao que sentia O que sentia Nunca durava Acabava E podia Nunca mais voltar Escarpissou-se Então sobre o momento Comia-lhe o fogo Interno E o fogo Externo Arvia Doce Arvia Flamejava Então como tudo Ia acabar Em imaginação Vívida Pegou a mão Livre do homem E em imaginação Ainda Ao prender Essa mão Entre as suas Ela toda Doce Arvia Arvia Flamejava Porque No impossível É que está A realidade Lore Suportava a luta Porque Ulisses Na luta Com ela Não era seu adversário Lutava por ela Lore A dor Não é motivo De preocupação Faz parte Da vida animal Ela apertou As mandíbulas Olhou para a lua Gelada Olhou o zênite Da esfera Celeste Ele esmagava Uma folha Que caída Da árvore Sobre a mesa Do barco E como para lhe dar Que te presente Alguma coisa Ele disse Sabe o que é Sarcofila? Nunca ouviu Essa palavra Respondeu Sarcofila É a parte Carnosa Das folhas Segura Segura esta Seria para o que? Seria para sempre? Seria para sempre? Ou quebrara o voto De castidade Que ele próprio Se impringera Para esperar por ela Lembrava-se De que a última palavra Dele Depois da floresta Da piruta Fora Adeus Mas ele sempre Estava As vezes de noite Acordava em sobressalto Sentindo a falta De Ulisses Como se tivesse Alguma vez Dormido com ele E não conseguia readormecer porque o desejo de ser possuída por ele vinha forte demais Ela se levantava então, fazia café, sentava-se como uma menina bem comportada Numa cadeira com a xícara grande de café na mão Sabia, no entanto, que o fato de desejá-lo tão intensamente Não queria ainda dizer que ela avançara Pois antes também desejaram seus amantes e não se ligaram a nenhum deles Tomava seu café e via o telefone mudo ao seu lado Mudo, mas a mão também, se ela se atrevesse a telefonar Sabia que se algum modo lhe manifestasse que já o desejava forte demais Ele reconheceria que era simples desejo e recusaria E por enquanto ela não tinha nada a lhe dar, senão o próprio corpo Não, nem o próprio corpo talvez Pois com os amantes que tivera, ela como que apenas emprestava o seu corpo a si própria para o prazer Era só isso, mais nada Tomava o café e pensava sem palavras Meu Deus, e dizer que é noite plena E que eu estou plena da noite grossa que escorre com perfume de amêndoas doces E pensar que o mundo está todo grosso de tanto cheiro de amêndoas E que eu vos amo, Deus, com um amor feito de escuridão e clarões E pensar que os filhos do mundo crescem e se torcam homens e mulheres E que a noite será plena e grossa para eles também Enquanto eu estarei morta, plena também Eu vos amo, Deus, sem esperar senão a dor de voz A dor é um mistério Um dos meus alunos antigos, já agora com 15 anos Compraram um cravo para pôr na lapela e ir a uma festa Festa, meu Deus, o mundo é uma festa que termina em morte Um cheiro de cravo murcho na lapela Eu te amo, Deus, exatamente porque não sei se existes Eu quero um sinal de que existes Conheci uma mulher simples que não se fazia perguntas sobre Deus Ela amava além da pergunta sobre Deus Então Deus desistia Quando eu morrer, quero cravos presos no meu vestido branco Mas não jazume Que eu amo tanto e que sufocará a minha morte Depois de morta, andarei só de branco Encontrarei quem eu quero A pessoa que eu quero também estará de branco E às vezes cochilava com a mão pousada na mesa Sobre a xícara de café Foi então que entrou numa fase Seria a fase ou para sempre Em que regreviu como se tivesse perdido tudo o que ganharam No fundo, perguntava-se ingrato O que ganharam? Nada Respondia com ódio Não sabia porquê De Ulisses Deu sim Ela havia ganho De um modo novo Amando a sua vacidão impessoal E sem querer, senão, que ele existisse Mas também isso estava começando a perder Agora rejeitava violentamente um Deus A quem não se pudesse apelar Mas não queria também apelar Estava perdido e confuso Lembrava-se de que perguntaram um dia a Ulisses Você crê no Deus? Ele rira Você ainda está nessas perguntas de adolescente? A pergunta é infantil A resposta é a seguinte Eu sinto que não me mexo na vida dentro de um vazio absoluto Exatamente Porque também sou Deus Um dia, quando eu tiver mais vontade E se você ainda quiser Eu lhe falarei de como me mexo dentro de Deus Rememorando, ela estranhou Ulisses como um ser A parte, como se já não o conhecesse tão bem Lembrou-se de que ele acrescentara para finalizar o assunto sobre Deus De qualquer modo Disseram com um jeito impessoal Como se não falasse de si próprio Sou dos que creem no que é inacreditável Aprendi a viver com o que não se entende Ela achava que Ulisses nada informava E que se contradizia sempre tranquilamente O que o fazia, aos olhos dela O ser humano por excelência Ele fazia poemas como o exercício mais profundo do homem E ela, que fazia como o exercício profundo de ser uma pessoa Fazia o mar de manhã Antes não ia à praia por indolência E também porque lhe desagradava a multidão Agora ia sem preguiça Às cinco da manhã Quando o cheiro do mar, ainda não usado A deixava tonta de alegria Era maresia, palavra feminina Mas para Lore o cheiro maresia era masculino Ia às cinco horas da manhã Porque era a hora da grande solidão do mar Às vezes passava pela calçada um homem passeando O seu cachorro, só isso Como explicar que o mar era o seu berço materno Mas que o cheiro era todo masculino Talvez se tratasse da fusão perfeita Além do que, de madrugada, as espumas apareciam mais brancas Para o mundo de perfumes, Lore já cortara Quando voltava da rua de noite, passava pela casa vivinha cheia de chama da noite Que lembrava o jasminho, só que mais forte Ela expirava o cheiro da dama da noite, que era noturro E o perfume parecia matá-la lentamente Lutava contra, pois sentia que o perfume era mais forte do que ela E que poderia, de algum modo, morrer dele Agora é que ela notava tudo isso Era uma iniciada no mundo Que lhe parecia um milagre Se bem que não fosse dada milagres Ela era daqueles que rolam pedras durante a vida toda E não daqueles para os quais os seixos já vêm prontos Polidos e brancos Se bem que tinha sempre visões fugitivas Verdadeiros quadros Que se exoaneciam antes de adormecer Mas falara disso a Ulisses E ele lhe explicara que era um fenômeno muito comum Se chamava eiritismo E que era a capacidade de projetar no campo alucinatório As imagens inconscientes Milagres? Não Mas as coincidências Vivia de coincidências Vivia de linhas que incendiam E se cruzavam E no cruzamento formavam um leve e instantâneo ponto Tão leve e instantâneo Que era mais feito de segredo Mal falasse das coincidências Já estaria falando em nada Mas possia um milagre, sim Milagre das folhas Estava andando na rua E do vento de cair exatamente nos cabelos A incidência de linha de milhões de folhas Transformada em uma que caía De milhões de pessoas A incidência de reduzi-lo a ela Isso lhe acontecia tantas vezes Que passou a se considerar modestamente A escolhida das folhas Com gestos furtivos Tirara a folha dos cabelos Guardara na bolsa Como mais de um minuto diálogo Até que um dia abrindo a bolsa Encontrara entre os mil objetos Que sempre carregava a folha seca Engelhada e morta Jogara fora Não lhe interessava o fetiche morto como lembrança Também porque sabia que novas folhas Iriam coincidir com ela Onde uma folha que caía Batera ali nos cílios Achou então Deus De uma grande delicadeza Com Ulisses deram os primeiros passos Para alguma coisa Que até então desconhecia Mas poderia agora avançar sozinha Numa das últimas vezes Ela lhe perguntara com um sorriso encabulado Procurando disfarçar Com um tom de levemente irônico Estou sendo autodidata? Ele respondera Acho que sim Muitas coisas você só tem se for autodidata Se tiver a coragem de ser Em outras terá que saber e sentir a dois Mas eu espero Espero que você tenha a coragem de ser autodidata Apesar dos perigos E espero também que você queira ser dois em um Sua boca, como eu já lhe disse É de paixão É através da boca que você passará a comer o mundo Então a escuridão de seus olhos Não vai se aclarar Mas vai iridescer Ele não lhe telefonava Ela não ouvia Ocorrou-lhe então Que ele tivesse desaparecido Para que ela aprendesse sozinha Mas o que acontecera é que ela ainda estava tão frágil no mundo Que quase desmoronou E quase voltou a estar casera E ver que podia perder tudo que já ganhara Encheu-a de uma ira de possesso contra Deus Não tinha coragem de encolherizar-se com Ulisses Porque na sua cólera Ela o destruiria dentro dela Mas voltava-se contra Deus Era indestrutível Esta é a minha prece de possesso Pensou ela Estava conhecendo o inferno da paixão pelo mundo Por Ulisses Não sabia que nome dar ao que a tomara Ou ao que com voracidade Estava tomando sinal de paixão O que era aquilo tão violento que a fazia pedir clemência a si mesmo Era vontade de destruir Como se para destruir tivesse nascido E o momento de destruição viria ou não? A escolha dependia dela poder Ou não se ouvir a si própria O Deus ouvia Mas ela se ouviria? A força de destruição ainda se continha E ela não entendia Por que vibrava de alegria De ser capaz de tal ira É que estava vivendo E não havia perigo de realmente destruir ninguém Ou nada Porque a piedade era nela Tão forte quanto a ira Então ela queria destruir a si mesma Que era a fonte daquela paixão Não queria pedir ao Deus que a aplacasse Amava tanto o Deus Que tinha medo de tocar nele Com o seu pedido Pedido que queimava Sua própria prece Era perigosa de tão artente E poderia destruir nela A última imagem de Deus Que ainda queria salvar em si No entanto Só a ele Poderia pedir que Pusesse a mão sobre ela E arriscar-se A queimar a dele Nessa mesma noite Gangejara Uma prece para o Deus E para si mesma Alivia minha alma Faz com que eu sinta Que tua mão está dada a minha Faz com que eu sinta Que a morte não existe Porque na verdade Já estamos na eternidade Faz com que eu sinta Que amar é não morrer Que a entrega de si mesmo Não significa amor E sim a vida Faz com que eu sinta Uma alegria modesta E viária Faz com que eu não O que me indague demais Porque a resposta Seria tão misteriosa Quanto a pergunta Faz com que eu receba Um mundo sem medo Pois para esse mundo Incompreensível Nós fomos criados E nós mesmos Também incompreensíveis Então é que há Uma conexão Entre esse mistério Do mundo E o nosso Mas essa conexão Não é clara para nós Enquanto quisermos entendê-la Abençoe-me Para que eu viva Com alegria O pão que coma O sono que eu durmo Faz com que eu tenha Caridade E paciência Comigo mesmo Amém De repente Lore não suportou mais E telefonou Para Ulisses O que é que eu faço? É de noite E eu estou viva Estar viva Está me matando Aos poucos E eu estou Toda alerta No escuro Houve uma pausa Ela chegou a pensar Que Ulisses Não ouvira Então ele disse Com voz calma E apaziguando Aguente Quando desligou O telefone A noite estava úmida E a escuridão suave Viver Era ter um véu Cobrindo os cabelos Então com ternura Aceitou estar No mistério De ser uida Antes de se deitar Foi ao terraço Uma lua cheia Estava sinistra No céu Então ela se banhou Toda nos raios lunares E se sentiu profundamente Límpida e tranquila Pouco a pouco Foi adormecendo De doçura E a noite Era bem dentro Quando a noite Amadurecesse Viria o véu Mais cheio De brisa Da madrugada Por enquanto Ela estava Delicadamente Viva Dormindo Já se passaram Os primeiros Calores da primavera Tão antigos Como um primeiro Sopro E que a fazia Não poder Deixar De sorrir Sem se olhar Ao espelho Era um sorriso Que tinha A idiotice Dos anjos Muito antes De vir A nova estação Já vi o prenúncio Inesperadamente Uma Tepidez De vento As primeiras Doçuras Do ar Impossível Impossível Que essa doçura De ar Não traga Outras Diz o coração Se quebrando Impossível Diz um eco A mornidão Ainda Tão mordente E fresca Da primavera Impossível Que esse ar Não traga O amor Do mundo Repete o coração Que parte Sua secura Crestada Num sorriso E nem sequer Reconhece Que já o trouxe Que aquilo É um amor Em primeiro calor Ainda fresco Trazia Tudo Apenas isso E um diviso Tudo E tudo Era muito Para um coração De repente Enfraquecido Que só Suportava menos Só podia Querer o pouco Aos poucos Sentia hoje E também Mordente Uma espécie De lembrança Ainda vindoura Do dia de hoje E dizer Que nunca Nunca dera isto Que estava sentindo A ninguém E a nada Dera a si mesma Só na medida Em que a fungência Do que era bom Nunca havia dentro De nervos Tão frágil E mortes Tão suaves Ah, como queria morrer Nunca experimentar Ainda morrer Que a abertura De caminho Tinha ainda a frente Morrer Teria a mesma Congência Individível Do bom A quem daria Sua morte E seria Como os primeiros Calores frescos De uma nova estação Ah, como a dor Era mais suportável E compreensível Do que aquela promessa De frígida E líquida Alegria Da primavera E com tal pudor A esperava A fungência Do bom Mas nunca morrer Antes de realmente morrer Pois era tão bom Prolongar aquela promessa Queria prolongá-la Com tal finura Nessa finura A Lore se banhava Nutria-se da vida melhor E mais fina Pois nada era bom demais Para se preparar Para o instante Daquela nova estação Queria os melhores Óleos E perfumes Queria a vida Da melhor espécie Queria as esperas As mais delicadas Queria as melhores Carnes finas E também As pesadas Para comer Queria a quebra De sua carne Em espírito E do espírito Se quebrando em carne Queria essas finas misturas Tudo que secretamente A adestraria Para aqueles primeiros Momentos que viriam Iniciada Presentia Presentia a mudança De estação Desejava a vida Mais cheia De um fruto enorme Dentro daquele fruto Que nela se preparava Dentro daquele fruto Que era suculento Havia lugar Para a mais leve Das insônias Diurnas Que era sua sabedoria De bicho acordado Um véu de alerteza Esperta bastante Para apenas Presentir Presentir era mais Ameno Do que o intolerável Agudo de bom E que ela não se esquecesse Naquela sua fina Luta travada Que o mais difícil De se entender Era a alegria Que ela não se esquecesse Que a subida Mais escapada E mais a mercer Dos ventos Era sorrir De alegria E que por isso Era que aquilo Que menos tinha cabido Dentro dela A delicadeza infinita Da alegria Pois quando se demorava Demais nela E procurava se apoderar De sua levíssima vacidão Lágrimas de cansaço Lhe vinham aos olhos Era fraca Diante da beleza Do que existia E do que iria existir E não conseguia Nesse adestramento contínuo Apoderar-se Do primeiro regozijo Da vida Conseguiria dessa vez Capitar o regozijo Infinitamente doce Era como morrer Como se inquietava De não conseguir viver o melhor E assim poder um dia Enfim morrer O melhor Como se inquietava Que alguém pudesse Não compreender Que morreria Numa ida Para uma tonta felicidade De primavera Mas não apressaria De não estar A vinda dessa felicidade Pois esperá-la vivendo Era a sua vigília De castidade Dia e noite Não deixava apagar-se a vela Para prolongá-la Na melhor das esperas A primeira calidez Fresca da primavera Mas aquilo era amor A felicidade a deixava Com o sorriso de filha Cortar os cabelos E andava toda bem penteada Só que a espera quase Que não cabia mais nela Era tão bom Que Lore corria o risco De se ultrapassar De vir a perder A sua primeira morte Primaveril E no suor De tanta espera Tépida Como que Morrer antes Por curiosidade Morrer antes Pois já queria saber Como era a nova estação Mas ia esperar Ia esperar Comendo com delicadeza E recato E avidez controlada Cada mínima migalha de tudo Queria tudo Pois nada era bom demais Para sua morte Que era a sua vida Tão eterna Que hoje mesmo Ela já existia E já era Porque aquele mundo Passou a vagar Encontrava-se com Ulisses Na sua busca Viajava dentro de si Bem longe E então veio Finalmente O dia em que ela Soube que não era mais Solitária Reconheceu Ulisses E encontrado Seu destino de mulher E sabê-lo casto Esperando-a Ela achava natural E aceitava Pois ela Apesar do desejo Não queria apressar nada Também se mantinha casto Todos lutavam Pela liberdade Assim via pelos jornais E alegrava-se de que Enfim não suportasse mais As injustiças No jornal de domingo Viu reproduzida a letra De uma canção Da Tchecoslováquia Copiou com a letra Mais linda De professora que tinha E deu-a a Ulisses Chamava-se Voz longínqua E era assim Baixa e longínqua É a voz que ouço De onde veio Fraca e vaga Aprisionar-me nas palavras Custa me entender As coisas pelas quais pergunta Não sei e não sei Como responder Eu lhe errei Só o vento sabe Só o sol Sabe e o conhece Pássaros pensativos O amor é belo Me insinuam algo E o mais Só o vento sabe Só o sol conhece Por que ao longe Erguem-se as rochas Por que vem o amor As pessoas são indiferentes Por que tudo lhe sai bem Por que eu não posso mudar O mundo Por que não sei beijar Não sei e não sei Talvez um dia compreenda Só o vento sabe Só o sol sabe O conhece Pássaros pensativos O amor belo Me insinuam algo E o mais Só o vento sabe Só o sol conhece A letra da música Era de um nome Que a encantava Com a sua estranheza E ela pediu A Ulisses Que o pronunciasse O que ele fez Com facilidade Zidneck Ritter E a música Que ela jamais Viria a ouvir Era de Keren Smogoda É bonito É de uma tristeza Bonita E aceita Então de súbito Essa clareza Podia se tornar O inferno humano Pois sabia Que em termos De nossa diária E permanente A acomodação Resignada A irrealidade Essa clareza De realidade Era um risco Apagai Pois a minha flama Deus Porque ela não me serve Para os dias Ajudai-me de novo A consistir De um modo Mais possível Eu consisto Eu consisto De algum modo Já aprenderam Que cada dia Nunca era comum Era sempre Extraordinário E que a ela Cabia sofrer O dia Ou ter prazer Nele Ela queria o prazer Do extraordinário Que era tão simples De encontrar Nas coisas comuns Não era necessário Que a coisa fosse Extraordinária Para que nela Se sentisse O extraordinário Durante dias Parecia meditar Profundamente Mas não meditava Em nada Só sentia o leve Prazer Inclusive físico De bem estar E agora Era ela Quem sentia Vontade De ficar sem Ulisses Durante algum tempo Para poder aprender Sozinha A ser Já duas semanas Se haviam passado E Laura Sentia às vezes Uma saudade Tão grande Que era como Uma fome Só passaria Quando ela Comece a A presença De Ulisses Mas às vezes A saudade Era tão profunda Que a presença Calculava ela Seria pouco Ela quereria Absorver Ulisses Toda Essa vontade Dela ser De Ulisses E de Ulisses Ser dela Para uma Unificação Inteira Era um dos sentimentos Mais urgentes Que tivera na vida Ela se controlava Não telefonava Feliz em poder Sentir Mas o prazer Nascendo Doía tanto No peito Que às vezes Laura Preferia Sentir a Habituada A dor Ao insólito Prazer A alegria Verdadeira Não tinha Explicação Possível Não tinha Sequer A possibilidade De ser Compreendida E se parecia Com o início De uma Perflição Inrecuperada Aquele Fundir-se Com Ulisses Que fora E era O seu desejo Tornara-se Insuportavelmente Bom Mas ela sabia Que ainda não Estava à altura De usufruir De um homem Era como se A morte Fosse o nosso Bem maior E final Só que não Era a morte Era a vida Incomensurável Que chegava A ter a grandeza De morrer Lore pensou Não posso ter Uma vida Mesquinha Porque ela Não combinará Com o absoluto Da morte Pelos minutos De alegria Que passaram Lore soube Que a pessoa Devia deixar Se inundar Pela alegria Aos poucos Pois era a vida Nascendo E quem não Tivesse força De ter prazer E antes Cobrisse Cada nervo Com uma película Protetora Com uma película De morte Para poder tolerar O grande da vida Essa película Podia consistir Em Lore Em qualquer ato formal Em qualquer tipo De silêncio Em aulas Aos alunos Ou em várias palavras Sem sentido Era o que ela fazia Pois o prazer Não era de se brincar Com ele O prazer Era nosso E em Lore O prazer Por falta de prato Estava no limiar Da angústia Seu peito Se contraiu A força Desmoronou Era angústia sim E se ela Não fizesse Nada contra Sentia que seria A pior De suas angústias Teve medo Então Então telefonou Para Ulisses Ele atendeu E se ficaram Surpreendidos Não demonstraram Ela mal podia falar Tão perfeita Estava Tinha dado Um passo a mais Além do prazer E assustara-se Quando pôde Enfim falar Me seguiu Ulisses Eu estava Estava indo Bem De repente Estou indo Muito mal Ele disse Você deve ter ido Longe demais Para quem começa Ela disse Não sei se você Pretende ainda Me ver um dia Ele interrompeu Tocou um brando Mas é claro Quando você quiser Tudo que ele dissera Sobretudo o ponto Que ele dissera Era no sentido De apaziguá-la E tão forte Ela se sentiu Através dele E refeita E calma Prefiro ficar Ainda algum tempo Sozinho Mesmo que seja Tão difícil É um sacrifício Para mim também Mas faça Como quiser Se é disso Que você precisa Ela então Falou com uma Tranquilidade Que não conhecia Em si mesmo É Ulisses É disso Que eu ainda preciso De novo Ulisses Ajudara Sobretudo Com o tom De sua voz Que era muito Rica em inflexões E Lore pensou Que talvez Essa fosse Uma das experiências Humanas E animais Mais importantes A de pedir Mudamente Socorro E mudamente Este socorro Ser dado Pois apesar Das palavras Trocadas Foram mudamente Que ele havia ajudado Lore se sentia Como se fosse Um tigre perigoso Com uma flecha Cravada na carne E que estivesse Rondando devagar As pessoas medrosas Para descobrir Quem lhe tiraria A dor E então Um homem Ulisses Tivesse sentido Que um tigre ferido Não é perigoso E aproximando-se Da fera Sem medo De tocá-la Tivesse arrancado Com cuidado A flecha Fincada E o tigre E o tigre Certas coisas Nem pessoa Nem animais Podiam agradecer Então ela E o tigre Deram as voltas Vagarosas De frente ao homem Hesitara Landeram Uma das patas E depois Como não era A palavra Ou o grunhido Que tinha importância Afastaram-se Silenciosamente Lore nunca esqueceria A ajuda Que receberam Quando ela só Conseguia Gaguejar De medo E Lore Continuou Na sua busca Do mundo Foi a feira De frutas E legumes E peixes E flores Havia de tudo Naquele amontoado De barracas Cheias De gritos De pessoas Se empurrando Apalpando Algum material A comprar Para ver Se estava bom Lore foi ver A abundância Da terra Que era Semanalmente Trazida Numa rua Perto de sua casa Em oferenda Ao Deus E aos homens Sua pesquisa Do mundo Não humano Para entrar Em contato Com o neutro Vivo Das coisas Que Estas Não pensando Eram No entanto Vivas Ela passeava Por entre as barracas E era difícil Aproximar-se De algum Tantas mulheres Trafegavam Com sacos E carrinhos Afinal Viu Sangue puro E roxo Escorria De uma beterrada Esmagada No chão Mas seu olhar Se fixou Na cesta De batatas Tinham formas Diversas De cores Nuancezadas Pegou Uma com as duas mãos E a pele redonda Era lisa A pele da batata Era parta E fina Como a de uma criança Recém-nascida Se bem Se bem que a humanizela Sentisse Nos dedos A quase Insensível Existência Interior De pequenos Brotos Invisíveis A olho Aquela batata Era muito Bonita Não quis Comprá-la Porque não Queria vê-la Emorchecer Em casa E muito menos Cozinhá-la A batata Nasce Dentro Da terra E isso Era uma alegria Que ela aprendeu Na hora A batata Nasce Dentro Da terra E dentro Da batata Se a pele É tirada Ela é mais Branca Do que Uma maçã Descascada A batata Era comida Por excelência E isso Ela ficou Sabendo E era De uma leve Aleluia Esgueirou-se Entre as centenas De pessoas Na feira E isso Era um Crescimento Dentro dela Parou Um instante Junto Da barraca Dos ovos Eram Brancos Na barraca Dos peixes Entrefeixões Deixou os olhos Aspirando De novo O cheiro De maresia Dos peixes E o cheiro Era a alma Deles Depois de mortos As peras Estavam tão Repletas Delas mesmas Que nessa maturidade Elas quase Estavam em seu sumo Lore comprou Uma E ali mesmo Na feira Deu a primeira Dentada Na carne Da pera Que cedeu Totalmente Lore sabia Que só quem Tinha comido Uma pera Suculenta A entenderia E comprou Um quilo Não era talvez Para comer em casa Era para enfeitar Para olhá-las Mais alguns dias Como se ela fosse Um pintor Que acabasse De ter saído De uma fase Abstracionista Agora sem ser Figurativista Entraram No realismo Novo Nesse realismo Cada coisa Da feira Tinha uma importância Em si mesma Interflegada A um conjunto Mas qual era Esse conjunto Enquanto não sabia Passou a se interessar Por objetos De forma Como se o que existisse Fizesse parte De uma exposição De pintura E escultura Objeto então Que fosse de bronze Na barraca De Bujegangas Para presentes Viu a pequena Estátua mal feita De bronze Objeto que fosse De bronze Ele quase Lhe arfia Nas mãos De tanto gosto Que lhe dava Lidar com ele Comprou um cinzeiro De bronze Porque a estatueta Era feia demais De repente Viu os nabos Via tudo Até encher-se De plenitude De visão E do manuseio Das frutas Da terra Cada fruta Era insólita Apesar de familiar E sua A maioria Tinha um exterior Que era para ser visto E reconhecido O que encantava Lory Às vezes Comparava-se As frutas Desprezando Sua aparência Externa Ela se comia Internamente Cheia de sumo Vivo Que era Ela estava procurando Sair da dor Como se procurasse Sair de uma realidade Outra Que durara Sua vida Até então Mas sua busca Não era fácil Sua dificuldade Era ser o que ela era O que de repente Se transformava Numa dificuldade Intransponível Um dia procurou Entre seus papéis Espalhados pela gaveta Da casa A procura Do melhor aluno Da sua classe Que ela queria rever Para poder Piar mais um menino E não achava Embora se lembrasse De que na hora De guardá-la Prestar atenção Para não perdê-la Pois Era muito preciosa A composição A procura Se tornava inútil Então ela se perguntou Como antes sozinha Já que perdia Tanto as coisas Que guardava Se eu fosse eu Tivesse um documento Importante Para guardar Que lugar Que eu escolheria Na maioria das vezes Isso aliava A achar O perdido Mas dessa vez Ficou tão pressionada Pela frase Se eu fosse eu A procura da prova Se tornara secundária E ela começava Sem querer A pensar O que nela Era sentir E não se sentia Comida Se eu fosse eu Provocava Um constrangimento Mentira Em que se havia Acomodado Acabava de ser Levemente locomovida Do lugar Onde se acomodava No entanto Já li biografias De pessoas Que de repente Passavam a ser Elas mesmas E mudavam Inteiramente Em vida Pelo menos De vida interior Gloria achava Que se ela fosse ela Os conhecidos Não iriam Complementá-la Na rua Porque até A fisionomia do rosto Teria mudado Se eu fosse eu Parecia representar O maior perigo De viver Parecia A entrada nova No desconhecido No entanto Gloria tinha a intuição De que Passadas as primeiras Perturbações Da festa íntima Que ela iria Ela teria Enfim A experiência Do mundo Bem sabia Experimentaria Enfim Em pleno A dor Do mundo E a sua própria E a sua própria dor De criatura mortal A dor Que aprender A não sentir Mas também Seria por vezes Tomada de um êxtase De prazer puro E legítimo Que ela mal Podia adivinhar Aliás Já estava adivinhando Porque se sentiu Sorrindo E também Sentiu uma espécie De pudor Que se tem Diante do que É grande demais Ser-se O que se é Era grande demais E incontrolável Gloria tinha Uma espécie De receio De ir longe demais Sempre se retinha Um pouco Como se Retivesse As rédeas De um cavalo Que poderia galopar E levá-la Deus sabe onde Ela se guardava Por quê? E pra quê? Para que estava Ela se poupando Era um certo medo De sua capacidade Pequena ou grande Talvez se contivesse Por medo De não saber Os limites De uma pessoa Dois dias depois Ulisses Le telefonou E perguntou Se ainda precisava Ficar sozinha Ela respondeu Contendo o desespero E contendo a vontade De cair Nos seus braços Para que ele A protegesse Ela respondeu Ainda Ainda Seu desespero Vinha de que Não sabia sequer Por onde E pelo que Começar Só sabia Que já começaram Uma coisa nova E nunca mais Poderia voltar A sua dimensão Antiga Sabia também Que devia começar Modestamente Para não se desencorajar E sabia Que devia Abandonar Para sempre A estrada principal E entrar Pelo seu verdadeiro Caminho Que eram Os atalhos Estreitos Foi no dia Seguinte Que andando Devagar E cansada Pela rua Viu a moça De pé Esperando o ônibus Seu coração Começou a bater Que resolveram Fazer a tentativa De contato Com uma pessoa Parou O ônibus Está demorando? Perguntou Tímida E disse Norteada Está Falhar Seu coração Bateu mais forte Ainda Porque sentiu Que não ia desistir Seu vestido É muito bonito Gosto de estampa Grande com roja A moça Sorriu imediatamente Comprei o pronto E saiu mais barato Do que se tivesse Mandado fazer Minha costureira É de morte Vive aumentando O preço De um vestido Para o outro Isso sem contar Os aviamentos Que ficam Por minha conta Por isso Acho que Norte não ouviu Mais nada Sorria beatificada Entrar em contato Com uma estranha Interrompeu Um pouco bruscamente Mas como uma doçura De gratidão Na voz Adeus Obrigada Muito obrigado A moça Respondeu Surpreendida Não quer saber Do endereço Da loja Onde compro? Não precisa Obrigada Ainda chegou a ver O ar E espanto Da moça Continuou a andar Não Esse tipo de contato Não valia O contato mais profundo Era o comportado Quando chegou em casa Telefonou para Ulisse O que eu faço? Não estou aguentando viver A vida é tão curta E eu não estou aguentando viver Mas há muitas coisas Lore Você ainda não desconhece E há um pouco Em que o desespero É uma luz E um amor E depois Depois vem a natureza Você está chamando a morte De natureza? Não Lore Eu estou chamando A nós De natureza Será que todas as vidas Foram isso? Não sei Lore De novo Pois ele não tivera medo Do tigre ferido E me tirar a flecha Fincada no corpo Ah Deus Ter uma vida só Era tão pouco O amor por Ulisses Veio como uma onda Que ela tivesse Podido controlar Até então Mas de repente Ela não queria mais controlar E quando notou Que aceitava em pleno O amor Sua alegria foi tão grande Que o coração lhe batia Por todo o corpo Parecia que mil corações Batiam ali Nas profundezas de sua pessoa Um direito de ser Tomou-o Como se ela tivesse acabado De chorar ao nascer Como? Como prolongar o nascimento Pela vida inteira? Foi depressa ao espelho Para saber quem era Loreley E para saber se podia ser amada Mas assustou-se ao se ver Eu existo Estou vendo Mas quem sou eu? E ela teve medo Parecia-lhe que sentindo menos dor Perder a vantagem da dor Como aviso e sintoma Estivera incomparavelmente Mais serena Porém em grande perigo de vida Podia estar a um passo Da morte da alma A um passo desta Já ter morrido E sem o benefício De seu próprio aviso prévio No seu susto Telefonou para Ulisses O empregado dele Disse-lhe que Ele não estava Então de 15 em 15 minutos Desenfreados nela O medo e a dor Ela telefonava Até que duas horas depois Ele mesmo atendeu o telefone Ulisses Não encontro uma resposta Quando me pergunto quem sou eu Um pouco de mim eu sei Sou aquela que tem a própria vida E também a tua Eu bebo a tua vida Mas isso não responde quem sou eu Isso não se responde, Lore Não se faça de tão forte Perguntando a pior pergunta Eu mesmo ainda não posso perguntar Quem sou eu Sem ficar perdido E sua voz soara como A de um perdido Glória assustou-se Não, não Ela não estava perdida Ela ia mesmo fazer Uma lista de coisas Que podia fazer Sentou-se diante Do papel vazio E escreveu Comer Olhar as frutas da feira Ver cara de gente Ter amor Ter ódio Ter o que não se sabe E sentir um sofrimento intolerável Esperar o amado com paciência Mar Entrar no mar Comprar o maior novo Fazer café Olhar os objetos Ouvir música Mãos dadas Irritação Ter razão Não ter razão E sucumbir ao outro Que reivindica Ser perdoada Da vaidade de viver Ser mulher Divinificar-se Rir do absurdo De minha condição Não ter escolha Ter escolha Adormecer Mas de amor De corpo Não falaria Depois dessa lista Ela continuava A não saber quem ela era Mas sabia o número Indefinido De coisas Que podia fazer E sabia que era uma feroz Entre os ferozes Os seres humanos Nós Os macacos De nós mesmos Nunca atingiríamos em nós O ser humano E quem a atingia Era com justiça Santificada Porque desistir Da ferocidade Era um sacrifício Qual for o apóstolo Que dissera de nós Nós sois deuses Lembrou-se De uma conversa Que tivera com Ulisses E na qual Ele como devagava Distraído Deus não é inteligente Comprei Porque ele é A inteligência Ele é O esperma E o óvulo Do cosmos Que nos inclui Mas eu queria saber Por que você Em vez de chamar Deus Como todo mundo Chama O Deus Porque Deus É um substantivo É a professora primária Que está falando Não Ele é substantivo Como substância Não existe um único Adjetivo Para o Deus Vós sois deuses Mas éramos deuses Com adjetivos Foi no dia seguinte Que entrando em casa Viu a maçã Solta sobre a mesa Era uma maçã Vermelha De casca lisa E resistente Pegou a maçã Com as duas mãos Era fresca E pesada Colocou-a de novo Sobre a mesa Para vê-la Como antes E era como se visse A fotografia De uma maçã No espaço vazio Depois de examiná-la De revirá-la E ver como nunca Viu a sua redondeza E a sua cor Escaflar Então devagar Viu de uma mordida E ó Deus Como se fosse A maçã proibida Do paraíso Mas que ela agora Já conhecesse o bem E não só o mal Como antes Ao contrário de Eva Ao morder a maçã Entrava no paraíso Só deu uma mordida E depositou a maçã Na mesa Porque alguma coisa Desconhecida Estava suavemente acontecendo Era o começo De um estado de graça Só quem já tivesse Estado em graça Poderia reconhecer O que ela sentia Não se tratava De uma inspiração Que era uma graça especial Que tantas vezes Acontecia Aos que lidavam com o ar O estado de graça Em que estava Não era usado Para nada Era como se viesse Apenas para que se soubesse Que realmente se existia Nesse estado Além de tranquila felicidade Que se irradiava Nada se comparava O corpo se transformava Num dom E ela sentia que era um dom Porque estava experimentando De uma fonte direta A dádida Indubitável de existir material único No estado de graça Via-se a profunda beleza Antes inatendível De outra pessoa Tudo, aliás Ganhava uma espécie De mimbo Que não era imaginário Vinha do esplendor Da irradiação Quase matemática Das coisas E das pessoas Passava-se a sentir Que tudo que existisse Pessoa Ou coisa Respirava e exalava Uma espécie De finíssimo resplendor De energia Esta energia É a maior verdade Do mundo E é impalpável Nem de longe Lore podia imaginar O que devia ser O estado de graça Dos santos Aquele estado Ela jamais conhecera E nem sequer Conseguia adivinhá-lo O que lhe acontecia Era apenas O estado de graça De uma pessoa comum Que de súbito Se torna real Porque é comum E humano E reconhecível E tem olhos E ouvidos Para ver e ouvir As descobertas Naquele estado Eram invisíveis Incomunicáveis Ela se manteve Sentada Quieta Silenciosa Era como Uma anunciação Não sendo porém Percebida pelos anjos Que supunham ela Antecediam a graça Dos santos Mas era como Se o anjo da vida Viesse a anunciar O mundo Depois Lentamente Saiu daquela situação Não como Se tivesse estado Em trânsito Não houvera Nenhum trânsito Saia-se devagar Com o suspiro De quem teve o mundo Como este O é Também já era Um suspiro De saudade Pois tendo experimentado Ganhar um corpo E uma alma E a terra E o céu Queria-se mais E mais Mas era inútil Desejar Só vinha espontaneamente Lore não sabia Explicar porquê Mas achava Que os animais Entravam com mais frequência Na graça de existir Do que os humanos Só que aqueles Não sabiam E os humanos Percebiam Os humanos Tinham obstáculos Que não dificultavam A vida dos animais Como raciocínio Lógica Compreensão Enquanto que os animais Tinham Esplendidez Daquilo que é direto E se dirige Direto O Deus sabia O que fazia Lore achava Que estava certo Estava de graça Não no ser Dado frequentemente Se fosse Talvez passássemos Definitivamente Para o outro lado Da vida Que esse outro lado Também era real Mas ninguém Nos entenderia jamais Perderíamos A língua em comum Também era bom Que não viesse Tantas vezes Quantas queria Porque ela poderia Se habituar A felicidade Sem porque Em estado de graça Se era muito feliz E habituar-se A felicidade Seria um perigo social Ficaríamos mais egoístas Porque as pessoas Felizes o eram Menos sensíveis A dor humana Não sentiríamos A necessidade De procurar ajuda Os que precisavam Tudo por termos Na graça A compreensão E o resumo Da vida Não Nem que dependesse De Lore Ela não quereria Ter com muita Frequência O estado de graça Seria como Cair num vício Iria atraí-la Como um vício Ela se tornaria Contemplativa Como os tomadores De ópio E se Aparecesse mais A miúdo Lore tinha certeza De que abusaria Passaria a querer Viver Permanentemente Em graça Isso representaria Uma fuga Imperdoável Ao destino humano Era feito De luta E sofrimento E perplexidade E alegrias Também era bom Que o estado de graça Demorasse Poucos momentos Se durasse mais Ela bem sabia Ela que conhecia Suas ambições Quase infantis Terminaria Tentando entrar Nos mistérios Da natureza No que ela tentasse Aliás Minha A certeza De que a graça De apareceria Pois a graça Era uma dádiva E se nada exigia Se planeceria Se passássemos A exigir Dela uma resposta Era preciso Não esquecer Que o estado de graça Era apenas Uma pequena abertura Para o mundo Que era Uma espécie De paraíso Mas não era Uma entrada Nem dava o direito De se comer Dos frutos De seus pomares Glória saiu Do estado de graça Com o rosto liso Os olhos abertos Pensativos Embora não tivesse Sorrido Era como se o corpo Todo acabasse De sair De um sorriso suave E sair A melhor criatura De que entrar Havia experimentado Alguma coisa Que parecia Redimir a condição humana Embora ao mesmo tempo Ficassem acentuados Nos estreitos Limites Dessa condição E exatamente Porque depois Da graça A condição humana Se revelava Na sua pobreza Implorante Aprevia-se A amar mais A esperar mais Passava-se A ter uma espécie De confiança No sofrimento E em seus caminhos Tantas vezes Intoleráveis Havia dias Que eram tão áridos E desérticos Que ela daria Anos de sua vida Em troca De uns minutos De graça Dois dias depois Ulisses Telefonou E dessa vez Ele parecia Exigir a presença dela Como se não Suportasse mais A espera Ela foi Enquanto se aproximava De Ulisses Que estava no terraço Do barco bebendo Ele a olhou E de tanta surpresa Decepcionante Nem sequer Se levantou Mas você cortou o cabelo? Você devia ter me perguntado Antes Eu não tinha planejado cortar Resolvi na hora Ela sabia como ele se sentia Porque Ela tivera uma angustiosa Sensação De perda À medida Que os cabelos Eram cortados E as mechas Mortas Caiam no chão Vou deixar crescer de novo Mas cumprido bastante Que dê pra fazer Tranças Que se andam Acima da testa Ele aprovou Mas estava Desiludido Glória Os outros também Eram derrotados Então fechei-me numa individualização Que se eu não tomasse cuidado Poderia se transformar Em solidão histérica Ou contemplativa O que me salvou Sempre foram Os meus alunos As crianças Sabe Ulisses Elas são pobres A escola não exige O que você é E você que é o que eu sou E toda essa troca Será feita na cama Na minha casa E não no seu apartamento Vou escrever nesse guarda O meu endereço Você sabe dos meus horários Na faculdade E das aulas particulares Fora dessas horas Estarei em casa Esperando por você Encherei de rosas No meu quarto E quando mocharem Antes de você ir Comprarei novas rosas Você pode ver O quanto quiser Se eu estiver No meio de uma aula particular Você espera Se você quiser vir No meio da noite Se tiver medo De pegar um taco sozinho No telefone Eu irei buscar você Na medida que falava Escrevia no guarda Danapa de papel E endereço Chamava o garçom E pagava a conta Estendeu o guarda Danapa a Lore Que o pegou Estarecida Lore Eu não telefonarei Mais para você Até você vir sozinho Preferia que você Não telefonasse Avisando que vinha Queria que você Sem uma palavra Apenas viesse Era uma liberdade Que ele oferecia No entanto Ela preferiria Que ele mandasse Nela Que marcasse De mim E ora Mas sentiu Que era inútil Tentar fazê-lo Mudar de ideia Ao mesmo tempo Estava contente De só ir para sua casa Quando quisesse Porque de repente Pretendia não ir nunca Pois haviam chegado Ao amadurecimento De relações E ela temia Que dormirem juntos Numa cama Quebrasse um encantamento Nos primeiros dias Lore Se perturbava Por ter certeza Que Ulisses Estava esperando Doia-lhe Tentar a fazer o tempo Passar Porque trazia para casa As provas da escola Para corrigir Além do que estava Plena E não precisava De ninguém Bastava de saber Que Ulisses A amava E que ela O amava Fora o fato De estar coberta De um amor novo Pelas coisas Pelas pessoas Pelas coisas Comprou uma jarra Verde de vidro E pintou-a De branco opada E assim as flores Que comprava na feira Sairiam do branco Comprou um cinzeiro De pedra sabão E não pôde resistir Com a unha Riscou a parte De trás do cinzeiro Marcando-o Esculpindo E comprou Um vestido branco De fustão Se fosse ver Ulisses Usaria esse vestido Quando as pessoas Estavam sendo Sinceramente doce E alegre Com os alunos Que ela agora amava No amor por mãe Uma noite Telefonou para sua amiga Cartomante E avisou-a De que iria vê-la Pouco importou O que a Cartomante Me disse Sobre o futuro E certo amor O que lhe importou mais Foi o seguinte Ela virou uma coisa Eram dez horas da noite Na praça Tiradentes E o táxi corria Então ela veio Uma rua Que nunca mais Iria esquecer Nem sequer Pretendia descrevê-la Aquela rua Era sua Só podia dizer Que estava vazia E eram dez horas da noite Nada mais Fura porém Germunada Algumas noites Depois Estava dormindo E embora Parecesse contradição Suavemente De repente O prazer De estar dormindo A acordaram Num macio sobressalto Ficou deitada Algum tempo E ainda sentiu O gosto No corpo todo Daquela zona rural Onde Subsolarmente Ela espalhara Das raízes Os tentáculos De algum sonho Certamente Aliás Fora um sonho bom Que a despertara Levantou-se E foi beber Um copo d'água Sem querer acender As luzes Procurando orientar-se Na escuridão Que não era total Por causa da luz forte Da casa vizinha Eram apenas Onze horas da noite Como fora Para a cama Às dez Dormir apenas Uma hora Acordada Pelo prazer De dormir Foi beber Devagar O copo d'água No terraço Sentiu Pelo cheiro do ar E pela inquietação Dos ramos Nas árvores Que ia chover Dali a pouco Não se viu a lua O ar Estava abafado O cheiro de jasmin Vinha Porta do jasminheiro Da vizinha Lore ficou de pé No terraço Um pouco sufocada Pelo perfume Intenso Através da embriaguez Do jasmin Por um instante Uma revelação Lhe veio Sob a forma De um sentimento E no instante Seguinte Ela esquecer O que souber Através da revelação Era como se O pacto Com o Deus Fosse este Ver E esquecer Para não ser Fulminada Pela intolerável Saber Ali em pé Na semi-escuridão Do terraço De repente Mais suave Veio-lhe outra Revelação Que durou Pois era o resultado Intuitivo De coisas Que ela pensara Antes racionalmente O que lhe veio Foi a levemente Assustadora Certeza De que os nossos Sentimentos E pensamentos São tão Sobrenaturais Como uma história Passada Depois da morte E ela não compreendeu O que queria dizer Com isso Ela o deixou Ficar Com o pensamento Porque sabia Que ele Encobria outro Mais profundo Mais compreensível Simplesmente Com o copo De água na mão Descobria Que pensar Que não E era natural Depois Refletiu um pouco Com a cabeça Inclinada Para um lado Que não tinha Um dia a dia Era uma vida A vida E que a vida Era sobrenatural Naquela hora Da noite Conhecia Esse grande susto De estar viva Tendo como Único amparo Apenas O desamparo De estar viva A vida Era tão forte Que se amparava No próprio desamparo De estar viva Sentiu ela Teria de agora em diante Que fazer O seu motivo E tema Com curiosidade Meiga Envolvida Pelo cheiro De jardim Atenta a fome De vestir E atenta A própria atenção Parecia Estar comendo Delicadamente Viva O que era Muito seu A fome De viver Meu Deus Até que ponto Ela ia na misericórdia Na necessidade Procureia Uma eternidade De depois Da morte Pela eternidade De enquanto Estava viva Até que teve fome Mesmo Foi buscar Uma pera E voltou Ao terraço Ela estava comendo Sua alma humana Era a única forma Possível de não chocar Desastrosamente Com a sua organização física Tão máquina perfeita Esta era Sua alma humana Era também O único modo Como lhe era dado Aceitar Sem destino A alma geral Do mundo A engrenagem Falhasse por meia Pração de segundo Ela se desmancharia Em nada Apesar da ameaça De chuva E da angústia Que o jasmin Sufocante Lhe estava dando Descobria Descobria E não chovia Não chovia Mas a hora Mais escura Percebeu Aquela coisa Que ela não queria Sequer tentar Definir Esta coisa Era uma luz Dentro dela E a essa Chamariam de Alegria Alegria A mansa Ficou um pouco Desnorteada Como se um coração Lhe tivesse sido tirado E em lugar deles Tivesse agora A súbita ausência Uma ausência Quase palpável Do que era antes Um órgão Banhado pela Escuridão da dor Porque ela estava Sentindo a grande dor Nessa dor Havia porém O contrário De um entorpecimento Era um modo Mais leve Mais silencioso De existir Quem sou eu Perguntou-se Em grande perigo E o cheiro Do jasmineiro Respondeu Eu sou O meu perfume Viu que Igual ao balançar Inquieto das árvores Da casa divina Também ela estava Indócio Inquieto Organizara-se Para se consolar Da angústia E da dor Mas como era Que se consolaria Da mistura De simples E tranquila Alegria Com a angústia Ela não estava Habituada A prescindir Do consolo Então começou Finalmente A chover Antes Uma chuva Rala Depois Tão densa Que fazia barulho Em todos os telhados Já sei Pensou De repente Soube que Estava procurando Na chuva Uma alegria Tão grande Que se tornasse Aguda E que Pusesse em contato Com uma agudez Que se parecia Com a agudez Da dor Mas Foi inútil A procura Estava Na porta Do terraço E só Acontecia Isto Ela via A chuva E a chuva Caía De acordo Com ela Ela e a chuva Estavam ocupados Em fluir Com violência Quanto Duraria Esse seu estado Percebeu Que com Essa pergunta Estava Apalpando Seu pulso Para sentir Onde estaria O latejar Dolorido E viu Que não havia O latejar Da dor Como antigamente Apenas isso Chovia Forte E muito E ela Estava vendo A chuva E molhando Se toda Que simplicidade Nunca imaginava Que uma vez O mundo E ela Chegasse A esse ponto De trigo Maduro A chuva E Lore Estavam tão juntas Como a água Da chuva Estava ligada A chuva E ela Lore Não estava Agradecendo Nada Não tivesse Ela Logo depois De nascer Tomado Por acaso E forçosamente O caminho Que tomara Qual Que teria sido Sempre o que realmente Ela estava sendo Uma camponesa Que está num campo Onde chove Nem sequer Agradecendo Ao Deus Ou à natureza A chuva Também não agradecia Nada Sem gratidão Ou em gratidão Lore Era uma mulher Era uma pessoa Era uma atenção Era um corpo A pintar Olhando a chuva Grossa Cair Assim como a chuva Não era grata Por não ser Dura Como uma pedra Ela era a chuva Talvez fosse isso Porém exatamente isso Viva E apesar E apesar de apenas Viva Era de uma alegria Mansa E cavalo Que come Na mão da gente Lore Estava mansamente Feliz De súbito Mas sem sobressalto Sentiu a vontade Extrema De dar essa noite Tão secreta Alguém E esse alguém Era Ulisses Seu coração Começou a bater forte E ela se sentiu Pá E depois Todo o sangue Sentiu Descer De meu rosto Tudo Porque sentiu Tão repentinamente O desejo De Ulisses E o seu próprio Desejo Permaneceu Um instante De pé Por um instante Desequilibrada Logo Seu coração Bateu ainda mais Depressa E alto Porque ela Compreendeu Que não a Adiaria mais Seria agora De noite Pegou na bolsa O endereço dele Escrito no guacho Da napa Vestiu a capa De chuva Sobre a camisola Curta E no bolso Da capa Levou algum dinheiro Sem pintura Nenhuma no rosto Com o rosto E os cabelos Curtos Sobre a testa E a nuca Saiu pra tomar o taca Fora tudo Tão rápido E intenso Que não se lembrara Sequer De tirar a camidola Nem de se pintar Talvez Por uma necessidade De proteger Essa alma Nova demais Nele E nela Foi que ele Sem humilhação Mas com uma atitude Inesperada De devoção Também pedindo Clemência Para não se ferir Nesse primeiro nascimento Talvez por isso Tudo É que ele Se ajoelhou Diante dela E pra Lore Foi muito bom Sobretudo Porque sabia Que estava sendo Bom pra ele Era depois De grandes Jornadas Que um homem Enfim Compreendia Que precisava De se ajoelhar Diante da mulher Com o diante Da mãe E pra Lore Era bom Porque a cabeça Do homem Ficava perto Dos joelhos E perto De suas mãos No seu regaço Que era sua parte Mais quente E ela pôde Fazer o seu melhor Gesto Nas mãos Que estavam Ao tempo Frementes E firmes Pegar aquela cabeça Cansada Que era fruto Dela E dele Aquela cabeça De homem Pertensia A aquela mulher Nunca um ser humano Tinha estado Mais perto De outro ser humano E o prazer De Lore Era o fim Abrir as mãos E deixar escorrer Sem avareza O vazio pleno Que estava antes Engarniçadamente Prendendo-a E de súbito O sobressalto De alegria Notava Que estava Abrindo as mãos E o coração Mas que se podia Fazer isso Sem perigo E eu não estou Perdendo nada Estou intimidando E o que me acontece Quando eu estou Me dando É que recebo Recebo Cuidado Ao perigo Do coração Estar livre Percebeu Enquanto avisava De leve Os cabelos Escuros do homem Percebeu Que nesse seu Espraiar-se É que estava O prazer Ainda perigoso De ser No entanto Vinha uma segurança Estranha também Vinha da certeza Súbita De que sempre Teria o que Gastar E dar Não havia Pois mais Avareza Com seu Vavio Pleno Que era Sua alma E gastado Em nome De um homem E de uma mulher A noite de hoje Está me parecendo Um sonho Mas não é É que a realidade É inacreditável Que badalá E sim Não é esse É do relógio Da glória Que marca De 15, 20 minutos Com badaladas Que deixam as pônas Assustadíssimas Glória Só que Não lembra E que Ulisses O grande Ulisses Cuja cabeça Ela segurava A decepcionasse Como seu pai Que a sobrecarregar Em contraditórios Ele a transformara Ela Sua filha Em sua Protetora E ela Na infância Não puder olhar Sequer Para o pai Quando esse Tinha uma alegria Porque ele O forte O sábio Nas alegrias Ficava inteiramente Inocento E tão desarmado Ah Deus O pai se esquecia Por uns momentos Que era mortal E obrigava a ela Uma menina A arcar Com o peso Da responsabilidade De saber Que os nossos Prazeres Mais ingênuos Mais animais Também morriam Nesses instantes Em que ele esquecia Que ia morrer Ele a transformava A menina E inquietar A mãe dos homens Mas com Ulisses Estava sendo diferente Ele nunca foi humilde No amor Por deslumbramento Se tornava Humilde Ela não soube Como De joelhos mesmo Ele a tinha feito Ajoelhar-se junto A ele No chão Sem que ela Sentisse constrangimento Uma vez Os dois ajoelhados E enfim A beijou Ele a beijou Demoradamente Até que ambos Puderam se Escolar Um do outro E ficaram Se olhando Sem pudor Um nos olhos Do outro Ambos sabiam Que já tinham Ivo longe demais E ainda sentiam O perigo De entregar-se Tão totalmente Continuaram Em silêncio Foi então Deitados no chão Que se amaram Tão profundamente Que tiveram medo Da própria grandeza De mim Devagar Foi Devagar Temos a noite Humanizando-se Tratara Com uma delicadeza E um senso De espera Como se ela fosse virgem Mas em breve A fome de Lore Fez com que o Luiz Esquecesse de toda A gentileza E foi com uma voracidade Sem alegria Que eles se amaram Pela segunda vez E como não bastava Já que tinham Esperado tanto tempo Quase em seguida Eles se possuíram Realmente de novo Dessa vez Com alegria Austera E silenciosa Ela se sentiu Perdendo todo o peso Do corpo Como uma figura De chagal Depois Mantiveram-se Quietos E mãos dadas Por um instante Ela retirou a mão Acendeu o cigarro Passou-o Para ele E acendeu o outro Para si mesmo Depois tornou A pegar na sua mão Logo ele apagou o cigarro Estava escuro Como ela quisera E eles calaram-os Nunca me sei Como agora Sentia Lore Era um saber Sem piedade Nem alegria Nem acusação Era uma constatação Intraduzível Em sentimentos Separados Uns dos outros E por isso mesmo Sem nomes Era um saber Tão vasto E tranquilo Que eu não sou eu Sentia ela E era também Um mínimo Pois tratava-se Ao mesmo tempo De um macrocosmo E de um microcosmo E me sei Assim como a larva Se transmuta A empresálida Esta é minha vida Entre vegetal E animal Ela era tão completa Como o Deus Só que esse Que tinha uma ignorância Sabe Perfeita Que ouviava E ao universo Saber-se A si mesma Era sobrenatural Mas o Deus Era natural Lore Quis transmitir Isso para Ulisses Mas não tinha o dom Da palavra E não podia explicar O que sentia Ou o que pensava Além de que pensava Quase sem palavra Ela adivinhou Que ele quase adormecia E então Despregou devagar Sua mão da dele Ele sentiu logo A falta de contato E disse Entre acordado E dormindo É porque eu te amo Então ela Em voz baixa Para não despertá-lo De todo Disse pela primeira vez Na sua vida É porque eu te amo Grande paz Tomou a por Ter enfim dito Sem medo de acordá-lo Sem medo da resposta Perguntou Escuta Você ainda vai me querer Mas o que nunca Respondeu ele Com voz calma E controlada A verdade Lore É que no fundo Andei toda a minha vida Em busca da hebreadeza Da santidade Nunca havia pensado Que o que eu iria atingir Era a santidade de corpo Quanto a ela Lutaram toda a sua vida Contra a tendência Ao livramento Nunca deixando Que ele a levasse Até as últimas águas Mas o esforço De nadar Contra a corrente doce Havia tirado parte De sua força vital Agora no silêncio Em que ambos estavam Ela abriu suas portas Relaxou a alma E o corpo E não soube Quanto tempo Se passaram Pois tinha se entregue A um profundo E cego Depaneio Do relógio Da glória Não interrompia Ele se mexeu na cama Então ela falou Você tinha me dito Ficou de olhos abertos Pensou por um instante E não se enganava Um modo Uma forma Mal vivendo Mesmo que nunca mais Fosse sentir A grave Suave Força Desistir E amar Como agora Daí em diante Ela já sabia Pelo que esperar Esperar a vida inteira Se necessário E se necessário Jamais Ter de novo O que esperava Moveu-se de súbito Na cama Porque Foi insuportável Imaginar Por um instante Talvez Nunca mais Se repetisse A sua profunda Existência Na terra Mas Para a sua Alegria inesperada Percebeu Que o amaria Sempre Depois que Ulisses fora dela Ser humana Parecia de agora A mais acertada Forma de ser Um animal vivo E através Do grande amor Que o Ulisses Ela entendeu Enfim A espécie De beleza Que tinha Era uma beleza Que nada Ninguém Poderia alcançar Para tomar E tão alta Grande Funda E escura Que era Como se sua imagem Se refletisse Trêmula Num açude De águas negras E translúcidas O sono Às vezes Vivinha mais Tinha medo De acordar Sendo de novo Uma antiga mulher A precariedade Da verdadeira Vida Em si mesma Desolava Estendeu o braço No escuro E no escuro Sua mão Tocou no peito Do homem Adormecido Ela se nucleava Pela sua própria mão E fazia como Que esta Para sempre Guardasse na pele A gravação De viver Deus Pensou ela Então era isto Que parecias Me prometer E seus olhos Se fecharam Num semisono Numa Semivigília Pois ela Vigiava o sono De seu grande amante Foi nesse estado Sonho De eslumbre Que ela sonhou Vendo que a fruta Do mundo Era dela Ou se não era Que acabara De tocá-la Era uma fruta Enor Escarflar Pesada Que ficava Suspensa No espaço Escuro Brilhando De uma Quase Luz De ouro E que no ar Mesmo Ela encostava A boca Na fruta E conseguia Mordê-la Deixando-a No entanto Inteira Tremeluzindo No espaço Pois assim Era com o Ulisses Eles se haviam Possuído Além do que Parecia ser Possível E permitido E no entanto Ele e ela Estavam inteiros A fruta Estava inteira Sim Embora dentro Da boca Sentisse como Coisa viva A comida Da terra Era a terra Santa Porque era A única Em que O ser humano Podia ao amar Dizer Eu sou tua E tu És meu E nós É um Até que Glória Mais profundamente A Deus Venceu E a escuridão Foi toda Nela Depois de pouco Tempo Despertaram E tanto Luiz Quanto Lói Procuraram Com a mão A mão Do outro Meu amor Disse ela Sim Mas ela Não respondeu Então ele Diz Nós dois Sabemos Que estamos A soleira De uma porta Aberta A uma vida Nova É a porta Lói Sabemos Que só a morte De um de nós Há de nos separar Não Lói Não vai ser Uma vida fácil Mas é uma vida Nova Tudo me parece Um sonho Mas não é Disse ele A realidade É que é Inacreditável Ulisses O sábio Ulisses Perder a sua tranquilidade Ao encontrar Pela primeira vez Na vida O amor Sua voz Era outra Perder o tom De professor Sua voz Agora era De um homem Apenas Ele Quisera ensinar A Lória Através de fórmulas Não Pois não era Homem de fórmulas Agora que nenhuma Fórmula servia Ele estava perdido No mar De alegria E de ameaça De dor Lói Pôde enfim Falar com ele De qual É igual Porque enfim Ele se dava Conta De que Não sabia De nada E o peso Prendia a sua voz Mas ele queria A vida nova Perigosa Eu sempre tive Que lutar Contra minha tendência A ser a serfa De um homem Disse Lói Tanto eu Admirava o homem Em contraste Com a mulher No homem Eu sinto a coragem De se estar vivo Enquanto eu Mulher Sou um pouco Mais requintada E por isso mesmo Mais fraca Você é primitivo Direto Lói Você é agora Uma super mulher No sentido em que Sou um super homem Apenas porque Nós temos coragem De atravessar A porta aberta Dependerá de nós Chegarmos Dificultosamente A ser o que realmente somos Nós Como todas as pessoas Somos deuses Em potencial Não falo de deuses No sentido do rimo Em primeiro lugar Devemos seguir a natureza Não esquecendo Os momentos baixos Pois que a natureza É cíclica É ritmo É como o coração pulsando Existir É tão completamente Fora do comum E se a consciência De existir Demorasse mais De alguns segundos Nós enlouqueceríamos A solução Para esse absurdo Que se chama Eu existo A solução É amar Um Outro ser Que Este Nós compreendemos Eu não saberia ser Nua de corpo e alma Mas quero a escuridão Que me agasalha E me corre Não Não acenamos Sim Faltara antes Alguma humildade Em eles Mas no amor Por deslumbramento Eles se tornaram humildes E serenos Eu te amo Não tenho muito tempo Para você Porque Trabalho muito Foi sempre com esforço Que eu Separava tempo Para tomar um uísque Com você Mas trabalho Vai aumentar Você Terá que ser paciente Vai aumentar Porque Preciso Afinal Escrever o meu ensaio E escreverei Sem estilo Disse Como se falasse Sozinho Escrever Sem estilo É o máximo Que quem escreve Chega a desejar Será Lória Como a tua frase Que eu sei e coro Será o mundo Com a sua Impersonalidade Soberba Versus Minha individualidade Como pessoa Mas seremos Um só Você terá Que ficar sozinha Muitas vezes Não me incomodo Sou hoje Outra mulher E um minuto De segurança De teu amor Renderá comigo Semanas Sou outra mulher E mesmo Quero ficar mais ocupada O ensino está me apaixonando Quero vestir E ensinar E amar Meus alunos E prepará-los Para um modo Como eu nunca fui preparada Você é a mesma Você é a mesma de sempre Só que Desabrochou Em rosa Vermelho Sando Joguei fora Duas dúzias De rosas Porque eu tenho você Rosa grande E de pétalas úmidas E espessas Lorde Eu vou estar tão ocupada Que talvez o jeito Seja casarmos Para estarmos juntos Talvez seja melhor Talvez o melhor seja Ele se interrompeu Comenzão Que não pertence A nenhuma classe Se você soubesse Como é esse tanto Eu te imitar Aprendo contigo Mas você pensa Que eu aprendi Com todas as lições Pois não foi Aprendi o que você Nem sonhava Em me ensinar Você acha que eu Ofendo a minha Estrutura social Com a minha Enorme liberdade Claro que sim Infelizmente Porque você Acaba de sair da prisão Com um ser livre E isso Ninguém perdoa O sexo E o amor Não que são proibidos Você Enfim Aprendeu a existir E isso provoca O desencadeamento De muitas outras Libertades O que é um risco Para toda a sociedade Até a liberdade De ser bom Assusta os outros Você vai ver Como Vai ensinar melhor Mas nós dois Se tivermos um filho Já estamos prontos Essa noite Eu queria engravidar Seja paciente Aliás Da próxima vez Você tem que tomar cuidado Porque vamos esperar Pelo momento certo De ter um filho Antes A felicidade Inclusive O certo será mesmo Nos casarmos Ela se levantou Enrolada no lençol Fechou a luz Já fazia penumbra Da pré-madrugada O ciúme que tivera Ao entrar no quarto E perceber Que ele tinha Uma cama de casal Com duas mesinhas De cabeceira E dois cinzeiros Agora ela nunca mais Teria ciúme Minutos depois Ela disse Não encontro Não encontro ainda Uma resposta Quando eu me pergunto Quem sou eu Mas acho que agora sim Profundamente sou aquela Que tem a própria vida E também A tua vida Eu bebi a nossa vida Mas isso não se pergunta E a pergunta Deve ter outra resposta Não se faça de tão forte Perguntando A pior pergunta É do ser humano Eu que sou mais forte Que você Não posso me perguntar Quem eu sou Sem ficar perdido E a sua voz Soara Como a de um perdido Foi sem sobressalto Que ela sentiu A mão dele Pousar no seu ventre A mão agora Acariciava suas pernas Não havia nesse momento Sensualidade entre ambos Embora ela estivesse Cheia de maravilhas Como cheia de estrelas Ela estendeu então A própria mão E tocou-lhe no sexo Que logo se transformou Mas ele se manteve quieto Ambos pareciam calmos E um pouco tristes Amor Será dar Um presente Um ao outro A própria solidão Pois é a coisa Mais última Que se pode dar De si Disse o Luiz Não sei não amor Mas sei que meu caminho Chegou ao fim Quer dizer que Cheguei a porta De um começo Mulher de mim Disse ele Sim Disse Lory Sou mulher tua A madrugada Se abria a luz Vacilando Para a Lory A atmosfera Era de milagre Ela havia atendido O impossível De si mesmo Então ela disse Porque sentia Que Ulisses Estava de novo Preso A dor E desistir Meu amor Você não acredita No Deus Porque nós Erramos Ao humanizá-lo Nós Humanizamos Porque não Entendemos Então não deu certo Tenho certeza De que ele Ele não é humano Mas embora Não sendo humano No entanto Ele às vezes Nos diviniza Você pensa que Eu peço Derrompeu o homem E sua voz Estava lenta E abafada Porque ele estava Sofrendo de vida E de amor Eu penso o seguinte Eu penso o seguinte Eu penso o seguinte Amém. 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 Amém.